Boa noite a todos! Vamos começar o nosso jogo de Wiggy Goblins 2! Nós é Goblin também! Wiggy Goblins é uma aventura da Paiso, de Pathfinder, em que os personagens jogam como Goblins, não como humanos, elfos, anões, etc. Bem, a gente jogou a primeira aventura dessa mini campanha que é Wiggy Goblins, que nós é Goblin, inclusive tem a versão traduzida pela Devir para português, e essa aqui é a continuação. Bem, antes de começarmos, vou pedir para os jogadores se apresentarem, apresentarem os personagens de vocês. Podemos começar pela Yayu, que está aqui na primeira tela. Eu sou a Mariana, eu estou jogando com a Yayu, que é uma Blight Druid. Ela gosta muito de suormes, insetos, bichos que causam cocer em geral, coisas nojentas e venenos e destruir coisas. Ela é provavelmente a pessoa com mais sabedoria do grupo, o que para um Goblin significa que ela sabe quando botar fogo em alguma coisa. Então ela é quem direciona, mais ou menos, o grupo falando, mate agora e bote fogo depois, ou bote fogo primeiro e mate depois, entendeu? Beleza. A segunda aqui é a Janka. É, eu sou marinês, eu estou jogando com a Barbarian Fair of Gnasher. Eu tenho a cabeça grande e mordo as coisas, e é basicamente isso, porque eu sou burra, feia, mas eu sou forte e rápida e tenho muitos pontos de vida. Eu bato com uma clave e mordo as pessoas. Mulder. Sou Danilo, estou jogando com o Alquimista. Ele gosta de botar fogo nas coisas, não interessa se é amigo ou inimigo. E é isso, é botar fogo e botar fogo. Glock? O Glock é um dos povos Goblins que tem uma arma de fogo, o que segundo ele faz com que ele seja um escolhido do povo Goblin, mas ninguém compartilhou essa ideia. Ele é basicamente um Fifty Cent do mundo Goblin. Ah, ele também é um bardo com sérgio talento, o que não pode ser dito sobre Fifty Cent. Imagina que ele é um Goblin, vamos ver o que sai. Bem, Soriag. Bom, Soriag, ele é um Goblin psicopata, ele é um psychic, então ele tem poderes psíquicos e ele extrai os poderes dele da dor que ele inflige nos adversários. Então, ele tem umas qualidades de sadomasoquismo e ele também sabe fazer tatuagens das pessoas, aquelas tatuagens de cicatriz, né, que você vai marcando a pele da pessoa, não é de tinta. Scantification, né? É, Scantification. Eu não sei se é em português, a palavra deve ter. Ah, Swish. Ah, o Swish, ele é um Goblin. Ele é um Rogue. Ele, tipo, não gosta muito de combate muito num contra um, essas coisas, porque, tipo, as pessoas gostam de bater nele assim, mas, tipo, quando ele pode, ele se esgueira através das sombras e, tipo, vai espetando as pessoas e elas morrem. Ou mesmo quando elas já morreram, às vezes ele espeta também, pra ter certeza. Ele não é do tipo que deixa baratas as coisas, sabe, se alguém faz alguma coisa contra ele, tipo, se ele não puder fazer na hora, tipo, se ele não puder responder na hora, tipo, vai ter volta em algum momento. E ele não pensa muito nas coisas que ele faz, ele só simplesmente faz, então, tipo, ele já quase tá com fogo no grupo uma vez, por conta disso, nisso. Eu lembro. É, mas é basicamente isso aí, tipo, ele é bem reacionário, tipo, fizeram alguma coisa com ele, ele vai fazer, ele não vai pensar, só depois ele vai pensar, putz, deu uma merda. Mas, é, basicamente isso. Beleza. Uma dúvida aqui minha, meio que por fora, porque eu não decoro os nomes. Mas, o Stefan, é da ele que tinha um espectro na companhia de Jade? Ele mesmo. É, ele mesmo. E ele mesmo. Mas, o que que você tem com o masoquismo, cara? Com a qualidade, é qualidade masoquista. Ah, a gente tá pra descobrir isso ainda, cara. Eu não tô julgando, mas, sabe, tipo, a mesa de jogo não é pra isso, cara, faz pessoalmente. Que isso, os personagens tem que sair da nossa alma. Mas, a diferença é que, no Jade, ele cura as pessoas, ele tira a dor das pessoas. E declara pra ele. Então, um é sádico, o outro é masoquista, sado masoquismo, perfeito. Pronto, a gente completou o ciclo. Só queria tirar isso do meu peito, que eu tava aqui meio que em dúvida, que eu apresentava o cara. Será que é? Será? Mas, bem. Perguntaram aqui se o Porchat tá jogando com a gente. Eu tomarei isso como elogio. Bem, coloca aí o video file. Deixa eu parar a música aqui de fundo. Pode colocar o vídeo aí. Meu nome é Sábia Mamãe Peleja Bronca. Sou a Xamã da tribo Goblin dos Esmagapássaros. A líder espiritual e porta-voz da tribo. Mas, ó. Shhh. Não conta pra ninguém que eu usei a palavra líder, pois os líderes da tribo não têm durado muito tempo ultimamente. Até pouco tempo atrás, vivíamos tranquilamente em nossas cavernas, próximas dos Pico Puleiro de Corvo, caçando pássaros pela floresta, arrancando suas asas, triturando os bicos e nos alimentando de suas suculentas carnes. Mas a tranquilidade acabou quando o terrível ogro Pá Carne Mastigada e sua filha Patita invadiram os nossos territórios. Os terríveis porcos cuspidores de fogo, treinados por Carne Mastigada, começaram a atacar os Goblins enquanto caminhávamos pela floresta. Nosso bravo líder, o grande chefe Roy Pardal, foi até o Corriu de Carne Mastigada confrontá-lo, mas nunca mais voltou. Para vingar seu pai, Tritura Monko, a filha do antigo chefe, assumiu a liderança da tribo e rumou até os domínios de nosso Algos. Nunca mais tivemos notícias dela. O chefe da tribo, por uma questão de honra, deve resgatar os corpos dos antigos líderes. Mas como todos os Goblins temiam enfrentar Carne Mastigada e seus porcos, ninguém desejava assumir a posição de líder. Eu, Mamãe Peleja Bronca, acabei escolhendo um Goblin como nosso próximo líder. Lábios de Pena, um primo distante de Roy Pardal, foi escolhido para restaurar a honra dos esmagapássaros. Ele só aceitou a posição depois de ameaçarmos jantá-lo, é claro, e não foi nenhuma surpresa quando ele também não retornou. Sem liderança, os esmagapássaros vivem acovardados, escondidos dentro de nossas cavernas, esperando pelo dia em que Carne Mastigada irá adentrar em nossa aldeia e nos comer vivos. Ou pior, mais novos candidatos a líder estão chegando. A tribo Lambisapo foi dizimada por terríveis e cruéis humanos da odiosa cidade de Ponta Areia. Mas os heróis da tribo, Suishi monta porco, Mulder queima Goblin, Janka mata cavalo, Soriagi tortura cachorro e Ayo atira colmeia, sobreviveram e estão a caminho de nossa aldeia. Será que eles têm o que é necessário para esmagar Carne Mastigada e se tornarem os novos líderes dos esmagapássaros? Ou morrerão tentando? Bem, vocês acabaram de ver aí o pequeno brilho interdutório da campanha, que explica um pouco sobre os Goblins, sobre a história dos Goblins. Bem, dos personagens que estão jogando aqui com a gente, cinco deles já jogaram a campanha anterior, a aventura anterior, que é o Ibi Goblins, que são a Ayo, a Janka, o Mulder, o Soriagi do Suishi. Vocês são Goblins heróis da tribo Lamsaf, então vocês foram lá até os barcos, resgatar os fogos de artifícios, derrotaram a pessoa mais perigosa do Pântano, que era a Goblin Canibal Vorka, essa Goblin aqui, e... Foi, Stefan, não ouviu? Botei medo nela. Eu deixei ela coçando. Pegando fogo. É. Vocês acabaram com a tia. E pegaram os fogos de artifício lá, voltaram para a tribo de vocês e durante alguns dias a tribo de vocês foi unstoppable, imparável. Vocês tinham fogo de artifício e começaram a atacar as caravanas, estavam causando a maior conclusão, mas, por conta disso, os humanos da cidade de Sandpoint resolveram atacar a tribo de vocês para parar com esse problema. Vocês não estavam na tribo nesse dia, vocês estavam passeando pelo Pântano, mas vocês voltaram para a tribo de vocês e ela estava completamente dizimada, não tinha mais nada lá. Tipo, o chefe tinha sido morto, o chefe barriga d'água, né, o doido de vocês, tudo destruído. Bem, sem ter muito o que fazer lá, vocês resolveram ir para alguma outra tribo goblins. Bem, existem várias tribos goblins aqui na região, né, por exemplo, tem os sete dentes que fica aqui em cima, tem o kuminicardo que fica aqui e tem os goblins do bosque musgo que ficam aqui. mas os mais próximos de vocês, os lamissapos, são os esmagapássaros, essa tribo aqui. Então vocês viajaram aqui do Pântano Tokuzi-Salmoura até a região da tribo dos esmagapássaros, que é o poleiro do corvo, né, esses picos aqui, esses carpos montanhosos, e foram até até a tribo esmagapássaros com o intuito de serem adotados pela tribo, já que vocês estão sem tribos. Uma coisa que era bastante conhecida pelos esmagapássaros, né, é que eles dominavam várias cavernas nessa região, várias montanhas, várias grutas, eram os Quintin'Growse, na região de caça deles. Aí vocês chegaram aqui perto das montanhas e, cara, vocês encontraram nada, nenhum goblins, nem nada. Vocês foram cuidar muito até encontrar a primeira cabana com goblins aqui dentro. Isso é muito estranho, porque os goblins e os magapássaros são bastante numerosos, que estão indo dominar quase toda essa região aqui. Mas vocês encontraram apenas uma caverna, que aparentemente era a cabana deles. Deixa eu pôr vocês aqui, que eu acho que eu não coloquei. Vocês estão aqui, estão vendo? Sim. E vocês chegam nessa caverna perto da encosta de uma montanha e tem meio que goblins guardando a entrada, mas eles estão meio que, tipo, com medo de vocês, sabe? Escondidos atrás das pedras, assim, meio... E vocês estão aí. Peraí, pra mim tá tudo preto. Tá tudo preto? Não pode ser que você não tenha visão. Não, você tá vendo sim. Dá um ping aí que a mata é grande. Tá vendo aqui, ó? Não, tudo... Tá vendo aqui? Tudo preto também. Tudo bem? Peraí. Ah, você tudo bem, Steph? Eu só não coloquei aqui. Agora tu deve estar vendo. Você tirou o tomate, eu acho. O tomate não está aqui. Ah tá. Tu não está vendo, Steph? Também não estou vendo, não. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu vejo. Eu vejo também. Deem um F5 quem não está vendo, deve resolver. F5. Bem, então vocês estão aí, na entrada das cavernas, né? E tem alguns goblins meio que tipo, com medo de vocês se escondendo, acovardados atrás das pedras ali. Vocês estão aí, bem na entrada da caverna. Estão vendo agora? Não. Dá um outro ping aí, Caio. Que coisa, Mulder, você tem visão. Ah, agora abriu, agora abriu. Ah, tá. E vocês estão aí, em frente à caverna. Eu começo a rosnar, já que eles estão fazendo barulho estranho para a gente. Cara, você dá uma rosnada para eles. Eles fogem dentro da caverna, desesperados, com medo de você. Correndo para cá, quando eles estão para entrar na caverna, eis que dentro da caverna surge uma criatura. Vocês veem essa goblin aqui. Tipo, uma goblin bastante idosa já, sabe? Cheia de olheira, daquelas bolsas debaixo dos olhos. Ela deve ter o quê? Uns 5 anos, 6? Eu não sei o que eu estou com a brindinha. Acho que ela está bastante idosa, né? Mas, pela roupa que ela está utilizando, ela parece uma game importante. A roupa dela está toda decorada, sabe? Ela está usando um chapéu de couro de cachorro. Tem várias cabeças de passarinho em volta da cabeça dela fazendo uma espécie de enfeite, sabe? De tiara. E vários cabos de cachorro pendurados no manto dela. Ela está com um cajado na frente, andando assim. Tipo, quando ela está para sair da caverna, os goblin que ficam com medo de você, marinês, eles paralisam assim, olham para ela, e parece que eles têm muito mais cuidado do que a de você, assim. Olha assim. O que vocês pensam que estão fazendo? Não podem fugir, tem que fugir da caverna. Mas, mas, aquela goblin está rodando para mim. E daí? É preciso ficar aqui fora? Ok, ok. E eles voltam na posição, assim, tremendo de medo dela e de você. E ela vai andando aqui para fora para recebê-los. Quem são vocês? Eu chego para frente, me coçando. Nós somos os antigos e gloriosos guerreiros que sobraram da excelsa agora morta, tribo lambissapo. O que é um sapo? Então vocês... Então vocês... A nossa tribo foi morta por humanos. Ela bate o cajado no chão, assim, um cajado cheio de rabos de animais pendurados, sabe? Então vocês são goblins órfãos em busca de uma nova tribo, não é isso? Sim, mas somos grandes heróis. Hmm, grandes heróis, grandes heróis. Bem, vocês chegaram em boa hora, Rockville. Goblins lando de sapo. A verdade é que nossa tribo realmente precisa de sangue fresco. E não sangue qualquer. Precisamos de sangue de chefe. Quem é o chefe da tribo? Estamos sem chefe no momento. Os últimos chefes não foram muito chefeadores, se é que vocês me entendem. E como vocês querem sangue dele? Precisamos... Você não entendeu, jovem goblin. Precisamos saber se vocês são feitos daquilo que goblin e chefes são feitos. Se forem, além de poderem entrar para a tribo, poderão ser os nossos chefes. Quando ela fala isso, os goblin de volta começam a ficar meio que empolgados, sabe, com essa situação toda. Janka, chefe! Eu vou para a frente lá. Digam, estão interessados em se tornar o chefe da tribo de esmagapássaros? Claro! Nem temos que matar. O que a gente precisaria fazer para se tornar chefe da tribo de esmagapássaros? Antes de mais nada, preciso saber se vocês realmente são merecedores do crédito que vocês têm, heróis dos lobe-sacos. Saber se não são apenas neros goblins com sorte. Para isso, precisaremos realizar... Ela para, assim, e os goblins param para ouvir ela. Uma assembleia de chefia! Os goblins... Eu fiz surpresa com o fato que eles entenderam o que é uma assembleia. Eu só estou imitando. Eu também. Eu não sei o que é. A maioria deles deve estar imitando os poucos que sabem também, sabe? Não é tudo que mangue desse conceito. O importante é que vem a palavra chefia, cara. Isso parece importante. Quem tem aí... Qual o teste tem que fazer trade? O teste diz wisdom ou sabedoria. Chupa, wisdom ou inteligência. Wisdom puro? Olha, que bom! Eu não tenho nem wisdom e nem sabedoria, cara. Ah, mas tem que ser inteligência, né? Eu não tenho nada. Não, tem que ser wisdom, cara. Eu que tenho mais, rolei um 8. Então relaxa. Peraí, peraí que eu estou manjando. É wisdom ou inteligência? Uns dois. Inteligência ou dois, uns dois. Qualquer uns dois. Zero. Peraí, peraí. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei muito bem. Olha, o terceiro é baixinho. Era 7. Todo mundo passou menos a Marimane. Eu só... A Janka está se perguntando qual é o próprio nome nesse momento. Ok, abaixa só um pouquinho o som de fundo, que para mim está meio alto, por favor. Pode baixar. Pode baixar também no seu PC, mas eu tenho uma baixada aqui. Está meio alto. Valeu. Você pode me baixar. Tá. Bem... Teoricamente, quando existe alguma dúvida sobre quem vai ser o próximo líder dos goblins, eles fazem essa sembraia de chefia. Eles reúnem as pessoas interessadas em que eles estão de liderança, né? A tribo desafia eles em vários trastes, várias gincanas, vários testes para ver se eles realmente são rápidos de serem líderes. Se eles passarem, eles se tornam líderes. E quando tem mais de um candidato a líder, né? Eles têm uma pontuação. Aí a pessoa com maior pontuação no final dessa assembleia de chefia se torna líder da tribo. Basicamente isso. Eu não faço a mínima ideia do que você está falando, né? Mentira, eu faço toda a ideia. Bem, entrem em nossas cavernas e descansem, ó candidatos a chefe. Amanhã, pela manhã, começaremos a assembleia de chefia. Eu acho que você tem que limpar esse zero, cara. Guardar para a sua história. Tem que emoldurar esse zero. Tem que emoldurar esse bairro, cara. Eu tirei dois, mas eu tenho menos de dois. O que eu posso fazer? Beleza, pode entrar na caverna. Eu vou entrar. Eu paro perto dela e pergunto. Mas por que que você não está de líder? Eu sou apenas a linha espiritual da tribo. Liderança, cabem os guerreiros. Enquanto nós, sábios cuidamos... O consideramento espiritual é o tipo de coisa, sabe? Ela não sabe também direito por quê. Eu espero ela passar e eu falo com o Mulder. Por que os chefes aqui têm uma tendência a morrer? Hummm... Eu estou ficando uma armadilha no caminho, tá, cara? Não confio nesses Goblins. Quando você está entrando, você não encontra armadilha. Mas tem outro Goblin estranho olhando para vocês. Cadê? Você vê esse Goblin aqui e o que encarando vocês na entrada da caverna. Uau, ele tem muitas joias. Que Goblin mais rico. E você vê eles aí, ou... O... O... Você vê os Goblins entrando na caverna. Eu olho assim eles com meus anéis, que eu tenho um monte de coisas para ver. Se alguém tiver a brindaca de ver magia, pode perceber que eles são dourados com um pet de acreditação, tá? Não são moleque realmente ouro. E eu chego? Ah, vocês são os Goblins novos! Vocês são... Mais do que 3 menos que 7, isso é bom. Ficando bem? Eu olho para ele, você sabe contar? Eu parei no número. Eu estou contando, não estou? Eu estou olhando com aqueles olhinhos meio fechados e desconfiados para ele. Eu saio de perto dele, eu não quero conviver com gente que sabe contar. Se ele acertou a conta ou não, eu estou tentando mexer. Então, eu sou Glock e ele fala gritando sempre. Eu estou tentando convencer esse povo a não ter um líder, mas ter um negócio novo que eu vi que os humanos fazem. Que é um parlamento, é um grupo de pessoas tristes. Eu rogno para ele quando ele fala isso porque eu achei que isso foi ofensivo. A palavra foi muito grande. Não tem ouvido para pessoas que sabem contar. Eu vou atrás da Yayo. Se fosse um grupo de goblins que ficassem feridos ao invés de tristes, eu apoiava, mas só tristes. Não é bom o suficiente. Senão seria um par ferimento. É um par lamento. Esse é o conceito, por isso que humanos estão sentindo tristes. Estefan, não ri dessa piada. Você está encorajando ele. É mais forte que eu. Em todo caso, fico feliz que vocês venham. Se precisar de algo, falem comigo ou com Berta. Bom, se você está feliz, você não pode ser membro desse parlamento aí. Infelizmente não, por isso que eu não sou líder. Você é estranho, mas brilha. Tchau. Tchau. Eu estava vindo atrás da Yayo, só que eu me perdi. Enquanto eu estava conversando, enquanto todo mundo estava conversando, eu estava todo olhando para ele. Estou curioso com esses estranhos. E todos os Goblins estão olhando para vocês, meio curiosos, sabe? Eles perguntam para vocês onde vocês são, o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Estão tentando enturmar com vocês. Eu estou perdida. Eu subio para a Janka e falo, aqui Janka, aqui Janka. Eu vou procurar a cabeçuda, cadê? Eu achei já, já achei um aqui. Para cá. Desse lado. Isso. Eu estou vidrado nas joias dele ali. Eu sou um Goblin muito chique. Posso ver? Ele fala eu. Ah, pode! Você fala isso? Eu não respondo nada, meu olho fica brilhando só. Eu lhe darei isso. Eu tiro um anel que é feito de secantamento de madeira e lixo e dou para ele. Tome. Vem com você. Eu terei outros. Eu pego. Muito obrigado. Essa joia não será, não será, não sofrerá mau uso. Glock é um Goblin que é a favor da farta distribuição de renda. Espeça a mancha para mim. Depois me dê algo. Comunista! Não do Goblin, comunista. Eu lhe darei uma... Eu achava que todo Goblin era anarquista. Eu sou Goblin para o governo. A gente socializa os meios de produção e depois a gente queima eles. Se vocês forem em busca... Não vou falar, vocês vão descobrir. Se vocês forem fazer alguma coisa que envolva buscar alguém em alguma caverna fora daqui, me levem. Não que vocês vão fazer isso, mas caso venha acontecer que talvez vocês façam isso, eu vou junto. O que tá gritando pra todo mundo lá de baixo mesmo? Ele fala gritando. Ele é surdo, cara. O instrumento dele é um gongo, ele usa mosquete, ele é obviamente surdo. Por que? Isso é muito barulhento. Claro que não, você que fala baixo. Eu acho que a gente machuca os ouvidos. Sim, você pode ver. Sim, estou... estou desfeito. Evite usar palavras longas perto de... da Janka. Quem é Janka? Ela fica violenta. Ela é Janka. Ela fica violenta com a palavra Janka. Ok. Eu tento ser muito monossilábico perto dela. Parece perigosa. Eu vou com eles então, verão o que eles vão fazer. Bem, e tipo, os Goblins da tribo estão curiosos. Nenhum deles chegou pra vocês como o Glock. São mais afastados, olhando, examinando, convocando vocês às vezes. Poucos Goblins têm caído de uma 16. E a Sábia Mamãe tá sentada aqui numa pedra próxima à fogueira. E é um trono bonito de pedra cheio de... Cabeças de passarinho e penas em volta que está vazio no momento. Eu perguntei pra ela. O que vocês fazem por aqui? Nós comemos pássaros. Parece uma boa vida. Ninguém bota fogo em nada? Nos pássaros, é claro. Nada como um pássaro bem queimadinho. Vocês batam fogo em pássaros em pleno voo? E então usam as penas deles como bombas? Já teve um Goblin que fazia isso. Ele foi levado por um jacaré. Aí já teve um Goblin que fazia isso sim. Uau. Ele era sábio. Eu acho que ele era chanta. Mas tudo bem. Bem. Então, quando teremos o... Assembleia de chefes. Assembleia de chefes. Assembleia de chefes. Assembleia de chefes. Será amanhã até amanhã. Descansem e se preparem. E o que é essa assembleia de chefes? É. Beleza. Eu vou arrumar um lugar pra dormir. Vai ser um canto escuro, úmido, sujo. Numa pedra que tá cheia de vermes e baratas embaixo. Levanto a pedra e me cubro com ela. Eu vou atrás de alguém pra não me perder de novo. E os Goblins estão servindo comidas pra vocês. São basicamente pássaros. De várias maneiras diferentes preparados, sabe? Várias maneiras diferentes. E tá. Eles estão meio ansiosos ainda com vocês. Mas vocês pensaram que um grupo grande de Goblins saiu da caverna. Aparentemente vão preparar os desafios do dia seguinte, sabe? Então eles deixaram vocês aí pra preparar o que vai acontecer. Eles querem tentar... Scarification em alguém, se alguém quiser. Olha, é um Goblin. Não sei o que é isso, mas eu topo. Muito bem, deite isso aqui. Ele deitou assim, colocou as mãos atrás da cabeça, sabe? Chanka, vem cá! Eu vou lá, sou muito obediente. Segura ele. Tô segurando. Ele anda... Tô quer me segurar. Tô perdido. O que você tá fazendo? É, é só com medida de segurança. Eu vou começar a trabalhar na... E ele começa a gritar de dor, né? É, ficou muito bom. Ele tá se debatendo muito. Tendo alguns Goblins olhando assim. É, ficou torto aqui. É, mas deixa eu fazer um pouquinho direito aqui. Ah, ficou torto de novo. Ah, fica assim mesmo. E o cara... Tudo marcado. Quando você solta ele, ele sai pulando assim. Tá tendo de medo. Bem, alguém quer tentar obter alguma informação? Quer tentar entender alguma coisa sobre alguém? Eu vou em cima da mesa, Janca come mais e começo a enfiar toda a comida na minha boca. Tipo aquele negócio de comer lesmas que eu lembrei. Então, tô repetindo aqui. Olha, no começo alguns Goblins ficam meio bravos de estar com muito da comida, sabe? Olha pra você assim... Ê, devolve! Ah, Kai, eu vou dar uma volta no campamento meio que nas sombras. Tentar ver se consigo mais informações sobre como que eles vivem aqui. Alô, Kai? Alô, querendo? Deu uma caída, mas voltou. Ah, tá. Eu não quero interromper fazer um off-game, mas só coloquei uma imagem que eu criei em homenagem ao EB3 antes. Coloquei no off-topic. Depois... Tá de parabéns. Eu tive que moldurar esse zero. Só... O zero está em uma moldura... Para os anais... É RPGísticos da história, cara. Espera aí, deixa eu botar isso no chat, né? Deixa eu botar duas pessoas no vídeo. Cara, isso é uma obra de arte. Se eu quiser eu coloco no Facebook também, tô com o debato aqui. Coloca lá. No tempo do Diego você tira um zero, não tá chegando? Deixa eu... Não é qualquer dia que você tira um zero, ponto. O YouTube não deixa você colocar links no comentário. Vamos por isso. Ok. Beleza, agora voltou, continue, Caio. Tá, eu perdi. Bem, Janka, você tá tentando pegar a comida de todo mundo, mas eles estão meio bravos que você... Devolve, devolve, eu comi tudo não! Tô meio... bravos com você. O que você faz? Come um gobel. Eu empurro eles e se alguém tiver tentando tirar a comida de mim eu mordo. Qual incidente? Bom, eu não tenho, mas tudo bem. Cadê, peraí? Tem uma treta aí com todo mundo, pode ativente? A Janka tá tentando roubar a comida de todo mundo e tem uns goblin tentando pedir. Eu não, tô tentando ver quem come mais. As pessoas não tão entendendo. Eu vou fazer o meu respeito em prol da minha tribo, pegar meu gol e começar a bater igual um louco. Eu vou inspirar foi em geral. 10. Então... Eu farei isso assim que eu tiver como rodar esse negócio aqui. A gente não tem rodar, é só a atuação. De acordo? Sim, sim. Eu tirei 10 no Intimidate. Olha... Eles dão um passo pra trás, assim... Meio bravas com você, assim... Uau. O cara começa a tocar uns tambores aí. Como é que é tocar um gongo? Bang, bang! Eu tô cantando alguma coisa, uma landa pra ouvir, é um gongo tocando. Mas a canção deixa os Goblins locais furiosos. É... Caio. Eu não vou perguntar nada pra ninguém. Eu vou ler a mente de um Goblin. Uau. É... Escaleta de Pickle, né? É... Então, tem os Goblins brincando com a Janka ali. Tem um bardo tocando música pra eles querem furiosos enquanto eles estão discutindo entre vocês. Pela comida ou não. E tem uns Goblins olhando, meio com aquela cara de paisagem. Pegando pipoca e tal. Eu pego um desses Goblins que tá comendo pipoca aí. Beleza. E eu vou ler a mente dele, quero saber o que ele tá pensando. Beleza. Ele falha, eu não sei. Cara, o pensamento deles é... Esses caras vão morrer tudo. Antes ele do que eu. Eu... 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 Eu chamo o Goblin que eu tava lendo a mente assim. Você! Vem aqui. Eu? O que tem eu? Vem aqui. Ele vai até você. O que você quer? O que você quer dizer com... A gente vai morrer logo. Como você sabe disso? Apenas responda a maldita pergunta! Rola um intimidante. Cacete. Estou falando mal a resposta. Ah... Billy, tem o dado coisa de vocês, pessoas? Vocês olharem no coração disso aí? É verdade. Olha, ele fica assustado com você assim, mas não possui tipo abrir a boca, sabe? Você é algum tipo de... Feiticeiro? É isso? Vamos dizer que sim. Eu não gosto de feiticeiros. E eu não gosto de Goblins que tem a língua... A língua presa. Eu posso jogar outra magia nele? Pode. Eu vou dar um persuasive... Eu vou dar um persuasive gold nele. Meus olhos brilham assim quando eu tô olhando pra ele. E ele sente uma dor terrível. O corpo dele. E eu fico um ainda mais intimidador pra falar com ele. Beleza. Ele olha pra vocês que não é acustado com a situação, sabe? Agora, desembucha! O que você quis dizer com que a gente vai morrer? Beleza. Você rola de novo intimidante? Como funciona isso? Eu tô dando e eu ganho um bônus de intimidante. Não sei se eu rolo de novo. Mais quatro. Beleza, pode rolar de novo. Pode rolar de novo. Nossa. A mesa rola. De pouco eu ganhei mais quatro, né? Aí saiu o suficiente. Mais sete. Os últimos três líderes da tribo foram dizimados por um ogro. E vocês que são os próximos líderes também serão. Então vocês vão fazer a gente inventar ogros, né? Interessante, interessante. Posso ir embora? Ele tá olhando comigo pra você agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E ele já chega no outro goblin e começa a puxar. Aquele caralho poderoso feiticeiro. Toma cuidado com ele. Cara, eu vou numa volta em volta da tribo, tipo, pelas sombras pra ver se eu consigo conhecer mais sobre o local, o que a gente tá fazendo aqui e se eles estão preparando alguma trap ou algo assim. E cara, não tem como se for visão pra mim do personagem que eu tô nascendo agora, tô vendo a tela preta ainda. Não tá chegando nada? Sério? Ele tá na tela, joga ele aí. Ah, você tá tendo sem high sight, desculpa. Tá vendo agora? Maravilha. Tava sem visão. Desculpe. Beleza. Fael, olha, você percebe que essa caverna aqui é uma caverna grande, bonita, empada, sabe, tem queda pro mundo dormir, tem uma boa queda de comida e tal, mas você percebe que ela é pequena pro mundo de goblins que tem aqui. Provavelmente esses goblins estão vivendo de maneira precária, por assim dizer, sabe? Mais goblins por metro quadrado do que deveria ter. Mas você vê alguns goblins brigando por comida, por espaço, sabe? Eles estão... Eles são muito precárias, digamos assim. Estão longe de ser uma triple goblins gloriosa, igual vocês eram antigamente lá na pântano. Tirando isso, tem mesmo alguma coisa que chama atenção aqui? Olha, você percebeu um baú aqui atrás do trono. Baú. Tem gente perto, cara? Ele tava sendo mijado. Hum, aparentemente não. Ah, bosta, eu vou lá. Tem armadilha? Alguma coisa assim? Fala um stealth no meio do debilho do 3D, eu falo um stealth pra você que vai perceber. Nossa senhora. Quando você tá chegando aí perto, a mamãe... Olha pra você. O que você quer com o baú? Abrí-lo. Aliás, a voz ali é diferente. O que você quer com o baú? Abrí-lo. Esse baú é o baú dos chefes. Somente os chefes podem abri-lo. Se vocês tornarem os chefes, poderão abri-lo. Tá, mas já não dá pra abrir de uma vez? A gente vai se tornar o chefe. Não. Apenas se sobreviverem aos desafios, tem direito de tornarem os chefes. Desculpa, gente. O Fael tá falando? O Fael tá falando. Você não tá ouvindo ele? Nossa, eu não tô ouvindo ele, não. Nossa, que bizarro, Mariana. Tá ruim pra todo mundo? Sai do Discord de volta com o Terra Vegas Buggy. Peraí. Malmo da felicidade. Agora eu tô ouvindo, deu certo. Ok. Ah, mas... E se a gente... Tomasse o lugar pra gente e virasse o novo líder sem passar pelos desafios? Ela só olha pra você assim. Ouse fazer isso. E eu acabarei com vocês. De uma vez por todas. Mas se você é tão forte assim, por que não é a tribo? Ah, líder daqui. Eu já disse, eu não tenho idade pra isso. Você tem medo, né? Ela olha pra você assim. Você tem medo? Eu tenho? Acho que não. Por que eu teria medo de me tornar um chefe de uma tribo? Fala Will. Agora eu tenho medo. Fala Will. Eu tenho muito medo. Cara, ela cresce assim. Saem as asas de morcego dela. Os olhos dela saltam pra frente. Deixa eu mandar a imagem dela aí pra vocês. Parece que ela tá pegando fogo em volta de você, cara. Ela usou coisa que tivesse apavorado. E você sai correndo de perto dela, sabe? Sai correndo gritando. Goblin morcego explosivo. Goblin morcego explosivo. Goblin morcego explosivo. Do pé. O que ela usou, cara? Fear. Ela usou Fear. Muito útil. Muito útil. Muito útil. Ô Gabriel. Eu tô no pé. Beleza. Alguém vai querer fazer alguma coisa ou podemos passar para a manhã seguinte? Eu vou ficar num canto brincando com a tartaruga de três pernas. Beleza. Vocês percebem que ele senta num canto, né? Ele tá usando um manto, uma túnica, né? Ele enfia a mão dentro dessa túnica e tira uma tartaruga de três pernas da túnica. Não tipo de um bolso. Do próprio tecido da túnica. Basicamente. Foi lá, tartaruga de três pernas. Aí eu tô meio cutucando uma das três pernas, assim. Vendo uma mais gordinha. Beleza. A noite passa. As Goblins ficam até, sei lá, umas altas horas, conversando, gritando, comendo os taxinhos de comida que eles têm e tal. Vocês dormem. Vocês estão preparando todas as pernas que vocês tinham. Não sei se vocês estavam com a qualidade do jogo anterior. Acho que não. Vocês estão preparando tudo aí. E, no dia seguinte, vocês estão acordados pelos Goblins. E eles já chegam em vocês com vendas. Coloquem as vendas, coloquem as vendas! E vamos arrancar os olhos de vocês. Ok. A mamãe sábia vem até o meio e fala. Mas algum Goblin deseja participar da assembleia de liderança? Eu não devia fazer isso, mas eu vou. Eu já vivi muito. Ela olha pra você. Ah, que bom que ele vai nisso. Que bom que ele vai nisso. Vem, como? Vendem ele. Espero que ele morra, espero que ele morra. Hum, eu pensei isso em voz alta. Hum. Vendem ele. E trocam uma venda bonita. Eu sou muito belo, parabéns aos comuns. Eu passo a mão no rosto lindo, para um Goblin. Cara, dá pra fazer um teste de stealth, life offending ou qualquer coisa do tipo, pra tentar mexer um pouquinho a venda pra conseguir enxergar? Pode fazer um life offending. A venda cabe na minha cabeça? Olha, a princípio não. Aí eles pegam uma fronha toda forrada, toda forrada de parecido, que enfia na sua cabeça. Sabe? E ela com duas vendas, uma pra cada olho, sabe? E beleza, Fael, você consegue tirar assim, deixa eu tirar assim, da venda pra cima, você consegue ficar olhando a parte de baixo do chão, sabe? Não consegue olhar pra cima direito, mas a parte do chão você consegue ver. Beleza. E eles colocam as vendas em vocês, e vão em procissão, saem da caverna, e vão guiando vocês para o meio da floresta. Depois de mais ou menos uma meia hora de caminhada, vocês chegam com uma espécie de clareira. Vocês estão todos vendados ainda, vocês não enxergam nada. Mas sabe, mãe vem até vocês. Bem, o primeiro desafio para saber se vocês são realmente dignos de serem usados, chama-se atirar num pássaro vendado. Na frente de vocês existem arcos curtos, podem pegá-los. Quem usa a venda é nós ou o pássaro? Os dois usam a venda. Tem que ser com arco, eu quero usar a minha skill que eu posso pegar qualquer coisa e usar como arma pra jogar. Joga o arco. Pode ser, qualquer coisa pode jogar o arco. É, eu vou jogar o arco, é uma boa. Não, tem que ser o meu arco, mas o seu arco é viciado. É um arco que você atira e acerta um pássaro toda hora, sabe? É aqui, olha. Não é um cetáculo, é uma cesta. É aqui. Eu também estou pegando a cesta ali embaixo. Vocês levantam os passarinhos, basicamente. Muito bem. Funciona assim. Fiquem com os olhos vendados. Eu irei abrir uma das cestas de pássaros aqui. E vocês ouvirão o barulho dos pássaros saindo de lá. Vocês tem que conseguir identificar de onde vem esse som e atirar as flechas pra lá. Se o fizerem, vocês ganham pontos. A primeira leva de pássaros é 2 pontos pra cada pássaro acertado. A segunda leva de pássaros é 4 pontos. E a terceira leva são 6 pontos. Alguma dúvida? A gente ganha pontos e a gente tem outro Goblin? Se for divertido, eu sim. Eu acho que a gente fez a decisão que vai ser uma guerra interna então, né? Os pontos são basicamente cabeças de passarinho que serão colocadas dentro da sacola de vocês. Ela dá uma sacola pra cada um de vocês. No final, quem tiver mais cabeças de pássaros da sacola vence. Tá bem? Vamos começar o primeiro desafio. Então ela vem até essa primeira cesta que está mais próxima, né? E ela abre a cesta e sai um monte de gaivota da cesta, sabe? Um monte. O fogo nelas? E agora vocês tem que descobrir de onde está vendo esse barulho, já que vocês não estão andados, né? E atirar nelas. É uma tecla de ouvir primeiro? De perception, aham. E assim um Goblin surdo tenta a sua jornada. Eu vou tirar outro zero, tenho certeza. Stealth? 15! E aí, Stealth? E aí, Stealth? Não, pera. O que você falou Stealth? Ele está escondendo os ouvintes. Foi muito bem. Como você está com a venda tirada, você ganha um bônus de mais quatro nos seus testes, tá? Rolou de 16. Rolou de 17. Rolou de menos um. Beleza. Todo mundo passou, acho. Eu não vou rolar, porque eu vou fazer um casting de True Strike, tá bem? Beleza. É, você vai acertar alguma coisa, senão vai acertar o pássaro. Você está gaivada, eu posso falar que eu quero acertar de onde está vindo o som, e boa. Até a chance de consumir esse negócio passa, então? Beleza. Então você começa a pronunciar palavras arcanas aí. E seu arco está encantado contra o poder da natureza. Minhas palavras arcanas é morre, diabo. Deabo. É tipo isso. Cadê o fiscal do Ibama nessas horas? Beleza. Beleza. Então, todo mundo passou no teste, acho que era sete, se não me engano. Não era oito. Todo mundo passou. Eu passei. Então vocês tem que atirar contra os pássaros. Então vocês tem que fazer um teste contra a CA-14. E como vocês estão vendados, vocês tem misschance. Quanto de errar ainda, mesmo se vocês passarem no teste. Então, podem rolar. Você conta com 20% de chance só. Você não consegue ver totalmente, mas você tem uma... Você quase vê, basicamente. Então, podem rolar o ataque. Eu vou jogar o arco, hein? Dezenove! Quando eu jogo o arco, eu procuro alguma coisa no chão pra jogar. Nossa! Nossa! Eu atravessei dois, hein? Sacanagem! A gente vai aqui no instante. Vai aqui no instante. Eu vou jogar na ficha. Porque eu não tenho aquele negócio bacana de atacar usando os macros. Acho que o meu macro tá zoado. Ou eu tô zoado, não sei. Como assim? Uma coisa eu não escolhi a outra, cara. Deve ter sim. Deve ter sim. Eu não fiz uma arma de shortbow pra vocês, mas... Tá bom. Rolei 12. Muito mal. Beleza. Falta alguém rolar? Acho que não. Mariana, você vai jogar um two strike, né? É, two strike. Beleza. Então você só vira pro passo e atira. Puff! Não tem... Não tem como errar. Então foi certeiro a sua flecha. O Mulder, cara, ele acertou certeiro também a flecha, sem problema nenhum. A Marinette jogou o arco no passarinho. Deixa eu ver aqui. Olha, foi bem em cima, pra falar a verdade. Você acertou? Quanto de dano dá um arco, cara? Eu vou pegar alguma coisa no chão pra jogar de novo ou vou pegar o arco do amiguinho pra jogar? É isso que eu vou fazer. Vou pegar o arco do amiguinho que tá do meu lado. Eu entrego meu arco pra ela porque já gastei meu trouxão. Nesse round, eu lembro que ela falou acertar outro golpe pode devolver pontos. E eu tô dando pra isso. Então eu vou usar som fantasmas da plateia. Somos de pássaro. Beleza. Esse time você atirou, Loki? Eu atirei. Eu vou ler 14. Beleza. 14 em total? 14 você acertou. Isso é 14. Não, eu rolai 12. 12. Beleza. Mulder. Você acertou. Marinês. Oi. Você errou. Ah, sacanagem. Isso é 20% só, sabe? Você acertou. O meu tem que ser mais, a área é maior. Deixa eu ver, a Mariana acertou sem problemas. O Soriag se errou. O Soriag errou. Beleza. Quem errou? O Glock errou, né? Cola um D20 pra mim, Glock. Vamos lá. É aqui um D20. Oooooooou. Nossa. Oooooooou. 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 Cara, você confundiu o sistema rolando um bagulho bizarro pra acertar depois. Eu usei blefar no Roll20. Você atirou assim, pro lado completamente errado. Só que assim, por uma providência dos deuses, tava passando uma águia bem naquele ponto. Você atirou a águia em cheio. É melhor ser sortuda do que ser bom. Isso, a da mãe ficou impressionada. 10 pontos pra ele. Caralho. Uh! Caralho. Se você quiser colocar aí na tela do... Opa. Eu vou pôr 10 aqui, ó. Eu também rolo um D20? Beleza, todo mundo rola. Pode rolar um D20. Todo mundo rola? Todo mundo que errou, todo mundo que errou. Pode rolar um D20 também. Eu rolo então? Eu acertei, mas eu errei. Você só jogou mal. Tudo que você conseguiu foi um grito de VESGO! Sabe, basicamente. Beleza. Pode rolar também, Mariana. Eu acho que chamar de VESGO... Eu acho que chamar de VESGO é elogio entre goblins, tá? Cara, você quase acertou um goblin com o seu arco. Você jogou o arco assim... Ah, droga! Você quase acertou um goblin. E ele dizia assim... Vai acertar a sua mãe! Ele dizia pra você. Eu fico muito triste porque a minha mãe morreu me parindo. E você comeu os ossos dela. Não posso acertar a minha mãe, ela não tá viva. É. Mais que eu queira. Beleza. Quem falta... O Mulder acertou ou o Mulder errou? O Mulder acertou ou o Mulder errou? O Mulder errou. Certei. Ele tirou 20. Os três que acertaram eram dois pontos, basicamente. Então foi o Glock com 10 e os outros dois com 3. Aí... E assim o cara que ela odiava vai virar um novo líder da trilha. Exatamente. Mas essa é a ideia, ela quer que ele vira o líder pra ele morrer. Eu acho que a gente tem que perder de propósito. Agora é o momento, cara. Agora é o momento. Eu vou dizer que era isso, Mariana. Que eu tô perdendo de propósito. Quem ganhou foi eu, a Mariana... O Glock ganha mais dois ou ele ganhou 10? O Glock ganhou 10. Você, a Mariana e o Mulder ganham 2. Tá. Ela vem até aqui, pela segunda caixa. E abre novamente o negócio. E sai e cai voltas do outro lado. Você vai fazer alguma coisa diferente? Ou... Eu ia usar Sol Fantasma, mas vou deixar quieto. Tá ganhando. Beleza. Call in Perception pra ver se vocês percebem de onde vem o barulho. Eu vou arrancar um arco de alguém. Beleza. Tô muito boa no Perception hoje. 10. Eu passo o meu arco pra Janka. Enquanto ela tá tentando arrancar o joguinho. Eu continuo sendo surdo, 7. Ó, a dificuldade era 11. Mulder passou, a Mariana não passou, o Tomás não passou, o Switch passou. 8 eu. Falta o Soriag. Falta o Soriag. Aí você não vai tirar, né Mariana? Não, eu só tô passando meu arco enquanto munição pra Janka. Ah... Tomate, rola em um V20 pra mim. Vocês já erraram. Pode ser que vocês acertem alguma outra coisa. Pera aí... 13. 13. 13, ó. 7. Beleza. Agora você joga muito mal. Tipo, simplesmente pé pro outro lado da direção. Você achou que houve uma galinha lá atrás pra chegar na galinha, mas não era uma galinha. E a Marinense quase acerta o mesmo Goblin da outra vez. Joga, 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 vai jogar outra pessoa! Já me vim! E quem acertou pode rolar o ataque. Eu acho que é o Mulder, o Switch e o Soriag. Eu tô ficando puta já. Vai entrar em Rage na próxima, mas os negócios estão morrendo tudo, não é? Ô, atirei 19. Beleza. Alto ou baixo, Stefan? Out. Você acertou. Alto ou baixo, Mulder? Baixo. Você acertou. Alto ou baixo, Fels? Foi 20% só. Out. Não, você acertou, desculpa. Foi alto, desculpa. Beleza. Então vocês acertam os 3 tiros em cheio, vocês ganham 4 pontos cada um de vocês. Tá. Soriag, Mulder e Switch. Isso. Aí, a Cyber Mamãe vem até a terceira caixa, que é a mais longe de todas. Abre novamente. Novamente, aquele barulho de... 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 saindo... e rola a Perception. 14. Eu tenho que roubar o arco de alguém. Eu não tenho o que jogar. Quem é o seu vizinho aí? Todo mundo. Todo mundo. Beleza. Vou rolar um dado aqui. Um é o Glock. Vai rodando o Glock, Yayo, Mulder, Soriag, Junk... Vem cá não. Switch. A Yayo não tem mais nada. Joga a Yayo. É. Pode ser, pode ser. Mas aí, contraponto pra quem? Pra mim. Você tentou pegar o arco de Switch. Você vai deixar a Switch pra pegar o seu arco? Nem fudendo. Beleza. Tá tentando pegar o arco de Switch, ele não tá deixando. Eu vou puxar. Isso já é um ataque de oportunidade? Acho que ela não tem Improved Steel. Mas você tá com o arco na mão, você não tá com a... Shit, verdade. Rola um CMD. CMD, Janka? Ah, eu vou puxar com a boca então. Vou pôr meu ataque lá de morder e vou puxar com a boca. Beleza, pode ser. 15. Qual é o seu CMD file? Ah, não sei. CMD 21. É esse mesmo? Ah. Confere que tem aquele bug da ficha, Kai. Verifica aí, eu não sei. Deixa eu ver. Ah... Não. É... 14. Yeay! Então, ela pega o seu arco, pai. Eu olho pra ela com aquela cara de... Ah, Janka. É... 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 Mas, mas... Ah, é... Mas, mas... É o milagre da natureza que ela sabe afirmar o próprio nome. Aí vem tipo... Aí vem tipo o Hodor, o nome dela nem é Janka. Quem sabe? Ah, eu vou tentar roubar o arco do novato, Kai. Pode? Pode. Quem vai roubar o arco? O Fael, o Switch, você vai deixar ele roubar? Eu vou ajudar. Eu vou puxar o arco pra trás. Oh, nada não. Eu vou ajudar porque essa pessoa que a gente não conhece tá muitos pontos à nossa frente e ela não pode ser nosso líder. Beleza. Rolo, CNB, Fael, Maria tem mais dois de bônus da Mariana. Eu rolo o que for, só a destreza... Não, cara, não se preocupa porque tipo, eu tenho um menos dois no CNB, é isso mesmo? Eu tenho uma nozô, cara. Eu sou um bordo. Eu tenho uma nozô. Ok, você pegou. Ah, não. Não, isso foi a Mariana. Isso foi o Tomate. Eu rolei muito. Tomate, você não tem que rolar, cara. Eu rolei muito. Eu rolei muito. Não, eu falo rola, eu vou embora. Eu vou rolar. 18. Você conseguiu pegar, cara. É 16 assim, amiga dele. Se você clicar em defenses, vai Tomate. O CMB é o ataque, o CMB é defesa. Ah, é 16. Tá vendo? É o 16 aí. É a sua defesa contra manobras. Não, o CMB é o bônus contra manobras. Você não rola pra se defender, você tem tipo uma CA de manobra. É tipo uma CA de manobra. É um reflexo de jogador gigante. A defesa rola, assim, tipo, boia. Beleza, no arco você foi. Você pegou o arco dele. Beleza. Quem pegou o arco de alguém, tem menos dois pra perceber que vocês estão ocupados pegando o arco. De novo? De novo? De novo. De novo. Uma dúvida. Quando a gente veio pra cá e a gente veio sem nada, vocês não tão cuidados de vocês. Você pode sacar a sala, se você quiser. Eu saco o mosquete, assim, quando eu ver que o pássaro vai sair, eu pego o mosquete e aponto pros pássaros. Pode manter o perception antigo, Kai? Não sei se tinha rolado o perception antes? Tinha. Sim. Mas isso era pro turno anterior, não era? Não. Era pra esse turno? Sim. É. Ah, desculpa. Não tinha ver se tinha rolado. Beleza. A dificuldade era... Deixa eu ver aqui. Era 14. Quem pegou a arma de alguém, perdeu. Porque vocês ficaram brincando. Ah, eu não sei o que é perder. Eu não sei o que é perder. Tomate errou porque ele ficou preocupado com sacar a arma. O fish acertou. A Marinese ficou preocupada em pegar a arma. O Mulder errou. Suarega acertou. Beleza. Só pra fazer barulho, então, pra aí. Pronto. Beleza. Holland é 20. Marinês, Tomate e... Quem mais? Marinês e Tomate. Todo mundo que errou? É. E o Mulder. É, eu errei. E o Mulder. 5. Você pega o arco e joga muito errado. Simplesmente. Ah. Mulder. 12. Você vira pro lado errado, assim. Você dá um tiro. Você quase pega um Goblin. Ele tá olhando, assim, pra você, aquele Goblin. Ih, sai correndo. Ah, 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 ah. Que isso! E nunca mais fale mal de mim. Ah. 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 E você, ah, quase acerta o Goblin que tava jogando também. O Mulder. Você joga, assim, quase acerta o Goblin que tava jogando a Marinês. Que tava jogando a Marinês. Beleza. Quem acertou, rola o ataque. Eu acho que é o Soriaghi e o... Alguém tá sério em relação a tudo isso. É... Pra me ajudar um pouco a acertar, eu me concentro e faço o meu corpo ter um... um excesso de adrenalina pra me ajudar a acertar. Beleza. Aí ele começa a aprender de emoção, sabe? Burst of Adrenaline. Beleza. Você começa a suar, assim, seus olhos ficam mais apertados. Você é suar pelos olhos. Beleza. Vocês dois acertaram os tiros. Alto ou baixo, Stefan? Alto de novo. Você acerta, passarinho. Alto ou baixo, Fael? Alto. Tá. Chegou a ter erro. Droga. Então, você pega 6 pontos, Stefan, e rola uma 20, Fael. Uhum. Tô com 10. Ah, cansei o cara... O cara chato. Ele errou todos os tiros até agora. E você só errou. Você errou por pouco e você não acertou o pássaro. E eu fico cansado, porque essa adrenalina me cansa um pouco. Tá... tired? Tired não é. Eu fico fatigado por uma rodada. Ah, não faz diferença. Muito bem. Vocês são muito bons em atirar em pássaros vendados. Podem tirar as vendas agora. Domaram pássaros em Roblins? Umos monstros foram... Tira da venda. Tira a venda. Tira aí. Vamos ver. Alguém tá vendo o YouTube de nós aqui? Eu tô lá. Eu tô respondendo. Pode deixar. Valeu aí. Bem. Ahn... Ela falou. Vamos então para o nosso próximo desafio. Podem tirar as vendas e me sigam. Aí tipo... Os goblins ficaram impressionados com vocês atirando. Principalmente... Ah... O Glock pode acertar de um pássaro diferente. Porque não fazia parte da brincadeira. E pelo... E pelo... Que acertou todos os tiros né, Stefan? Se não me engano. Errou primeiro. Então... Me chamaram de vez. Eles ficam bravos. Aí eles ficam bravos. E... E... Não. Eu vou acertar todos aqui pra frente. Bem. Eles vão andando. Vão andando. Vão andando. Vão andando. Tipo... Água estática, sabe? Água não se mexe aí. Simplesmente aquela água. Mamacenta, parada e fétida. Ahn... Ideal para banho de goblins. E, tipo, tem uma... um barranco dos dois lados aqui, sabe? Relativamente alto, mais ou menos uns 3 metros de altura em relação à água. E, nessa água, tem algumas estruturas de madeira que eles colocaram aqui, basicamente. Então, suspensas, sabe? Parece ser uma tentativa de fazer casas em cima das lâmpadas, mas não demos certo. As casas desmononaram, ficando só com as estruturas. Na ponta de cada uma dessas estruturas, ou quase cada uma delas, vocês veem uma criatura assim, pregada. Mistígio. Parece um mosquito da Dengue. É um mosquito, e ele está amarrado nesses postos ermentes, tá vendo? E a sábio-mãe vem aqui e fica pra vocês. O próximo desafio é bem simples. Chama-se pisotear o estirge até a morte. Vocês têm que usar essas botas aqui. Ela aponta pra frente, tem umas botas de tamanho humano, gigantescas, sabe? Mistam as botas, vão até os estirges e os matem com suas botas. Cada estirge que vocês mataram vale 2 pontos. Se um Goblin cair da plataforma, ele está desquantificado desse desafio e não pode antes participar. O último Goblin vai ficar em pé, ganha 5 pontos. Ok. Ok. Quando vocês ouvirem o trovão, comecem. Ela levanta uma pedra pra cima, assim, bate uma pedra na outra e vocês ouvem o trovão. Essas botas, elas dão alguma dificuldade pra gente andar? Essas coisas? Elas dão uma possibilidade de acrobatics, basicamente. Tá. Então, basicamente, por ser uma superfície pequena, vocês têm que usar acrobatics pra não cair. Então, se movimentarem naquelas superfícies, vocês têm que colar acrobatics. Se falharem, basta que vocês caem na água e são desquantificados. Por isso, vocês podem chegar até os estirges e fazer um ataque desarmado contra eles pra matá-los. Como são estirges, Goblins grávidos não podem participar dessa aventura porque é zika, né? Puta merda. Eu acho que zika deve aumentar a cabeça, acho que foi isso que a janka teve. Essa trigo é pequena demais pra duas janka, então... Realmente. Vamos lá, então. Vamos lá. Roda a iniciativa. O clica notou aqui de vocês, devem ter botado a iniciativa. clarify um comentário. Veleza. O primeiro de agir é o switch lá o switch. Você está nessa posição, você está aooi mesmo. O que você faz? Vou pra frente dapança ou não dá charge? Tá logo, acontece? Pode correr, a nossa charge dá vontade. A locomoção é normal, né? Até chegar no local é normal, até chegar no negócio ali. Tá, eu posso dar um charge e pular no meio do charge? Isso não é um charge, você vai correr. Charge é pra atacar no final. Vou andar duas vezes basicamente, mas dá, assim. Então, a ideia do charge é chegar atacando, entendeu? Ah, você quer chegar atacando? Tá, beleza, pode ser. Tá, então eu vou... Não dá pra dar charge porque você vai ter que pular no caminho, não dá pra dar charge da situação. Charge tem que ser uma linha reta, literalmente. Você vai ter que pular e fazer coisas assim. Tá. Qual quadrado que é o palanque ali em cima? Qual que é um dos dois. Tá. Bom, vou dar double move então. Beleza. Então você vai andar até aqui e depois pular ali. Pra chegar naquele quadrado, você coloca pra betx 20. Qual que é a penalidade que o Sabote tá dando pra gente? Menos 2. Ah, vou tentar. E aí, botezer? Menos 2 não é nada pra quem não tem... 20! Caralho! Ah, fala sério! 39. Cai lá. O Switch vai correndo, dá uma estrelinha no ar, assim, fazendo uma luta pras costas e pula ali. Os goblins... Ooooooooh! Soriag. A gente precisa fazer teste de acrobatic só da vez pra ficar em cima dessas placas? Toda vez que for andar nas placas. Toda vez que for andar nas placas. Ah, vai rolar mais um acrobatic. Quer dizer, tá não caindo. Qual que é o DC? É baixo. 16. 16. Não precisa rolar. É baixo. Tch! Um! Tch! Um! Não sei se calma. Aquilo não é a... Não é crítico. Ok, eu vou... Posso... Bom. Vou correr até aqui e depois pular. Não, eu vou andar até aqui e depois vou tentar andar até aqui. Beleza, pode ir. Então, daqui é uma ação de movimento e outra para andar até aqui. Beleza, só rolar o seu acrobatico para você não cair. Eu vou cair. Menos 2 é 10. Você conseguiu, você foi correndo até aí, colocando um pé na frente da outra, com as mãos esticadas, você conseguiu chegar até aí sem cair. Menos 2 encrobatico. É da bota. Eu tenho mais 2 da estrela e menos 2 da bota. Pessoal, estou empolgado com tudo isso. Eu gobrei uma 30, correto? Isso. Eu só vou correr calmamente até aqui. Correr calmamente? É suave. Eu tenho 3 segundos e meio. Mas eu vou até esse lugar sem dar charge nem nada. Fiquei preparando para fazer algum meio suicida. É que eu não posso fazer muito mais do que isso, né? Ah, você correu o dobro, né? Sim. Então eu vou tentar pular para cá. É, você pode andar duas vezes, né? Você pode andar uma vez, 30. Então eu vou pular para cá, então. Vou correndo e pulo para a frente. Beleza. Então você vai pular para cá. Beleza. Rola um acrobex para não cair primeiro e depois não para pular. Não caiu. Aí para pular. Vai cair aqui. Mas! Não pulo! É para pular em cima, não na água. Vai correndo assim. Você vai dar uma bomba, sabe? Você abraça as pernas. Não, não, não. Eu acho que ele fez aquele pulo olímpico, sabe? Fez uma puta de uma pose. Três rodopios, um duplo twist carpado caiu na água sem fazer nenhum. Único. Um. Nenhum respingo. Nenhum respingo, cara. Eu levanto uma plaquinha. Dez. E você cai na água e os goblinhos. Uh! Janka, sua vez. Eu vou andar até aqui. Depois eu vou tentar até aqui. Beleza. Então você estava onde? Estava aí. Rola acrobatica, senão você chegar até aqui, eu acho. Eu só tenho que pular nisso tudo. Beleza. E você vai andando até aqui. Beleza. E Ayo? Ahn... Eu vou... Deixa eu ver. Gente, ando o que? 20? 30? 30. 30. Eu vou até aqui. E eu dou Guidance... Deixa eu ver em quem. Eu dou Guidance na Janka. Porque eu acho que uma ótima ideia a gente ter um líder que não sabe falar próprio nome. Rola acrobatica. Rola acrobatica. Beleza. Você se sente abençoada. Eu seria o maior líder dessa tribo. Eu não me chamo. Como você chama? Eu não me chamo. Rola acrobatica. Rola acrobatica. Você se sente abençoada por alguma coisa, Janka. Você não sabe o que é. Estou me sentindo... É uma dor de barriga. Uma vez, Mulder. Eu vou tentar fazer a mesma proeza do Glock. Vou tentar não cair, mas eu acho que vou fazer a mesma coisa. Fala pra mim, pra você conseguir subir aí na placa. É só aqui ou não sou na moneda? Caramba! Não cheguei a fazer nem o que ele fez. Você checou aí, pisou na plataforma e escorregou pro lado. A gente fez um esquema de salto sincronizado muito bonito. Eu acho que colocaram manteiga naquela plataforma. Ele caiu pro outro lado, do mesmo modo. Beleza. Dois a menos. Bem... Switch. Esse mosquito que a nossa frente vai te atacar. Quantos sociais? Mentiu. Errei. O mosquito da sua frente vai atacar também você, Soriag. Eu acho que errei. Então... Eles tão presos, né? Tipo, na fita. Tão tentando te morder, te bicar, né? Com o nariz de músculo dele, mas eles não conseguem. Sua vez, Switch. O que você faz? Dá pra dar um ponto de ajuste pra cá e pisar um em cada ela? Bicho. Cara, de novo, eu jogou o Vandanguido, jogou. Lá no mesmo pacate e pega os dois. Isso já tem melhor coisa do queijo. Não dá pra proteger nessa região, eu acho. Deixa eu verificar aqui. Já te falo se dá ou não. A perna é curta, não dá não. É porque eu acho que quando você tá na região, você não consegue andar full. Tá. Deixa eu ver aqui. Já te falo, já te falo. Não, não consegue fazer justiça. Você tem que andar, atirar ou bater em um. Eu bato nesse cara aqui, no que tá aqui debaixo. Piso nele. Isso é um ataque desarmado? Entra a weapon flash? Entra. Ainda é uma arma leve. É um tamanho, não é uma bota. Não cara, eu não tô proficiente com essa bota. Cara, você pode atacar de novo, entendeu? Olha a situação aqui, todo mundo rola no mundo. Ah não. Você não pode atacar de novo, você não tem tia pofátia com bota. Não, tem! Você pode até tia pofátia com bota. Pode sim. Você não tem tia pofátia? Tinha pofátia com bota. Ainda é uma arma. Ainda é um ataque desarmado. Sapateia nas inimigas. Beleza, você acertou. Primeiro passo você errou. Pisou em falso, e segundo você acertou. Sapateando nas inimigas. Talvez você já assinando do episódio. Isso dá dois pontos, né? Isso. O Caio. Oi. A mamãe lá falou que especificamente a gente tem que pisar nesses bichinhos. Tem que matar com a bota, foi o que ela falou, especificamente. Se quiser arremessar a bota, acho que deve valer ainda. Possivelmente. Eu posso fingir que eu matei com a bota, mas eu sei a minha magia? Você pode contar, é possível. Cara, isso vai me facilitar muito se você conseguir, cara. Ah, o problema é que eu acho que minha magia vai funcionar, que eu passei com... Acho que eles não tem mente, né? Hum, deixa eu te falar. Eu acho que sim. Acho que eles são mindless. Eu acho que não, eu acho que eles são magical beasts. Não sei, eu rolo conhecimento arcane pra eles. Já te falo. Eu escrevi errado, não tava achando a criatura. Beleza. Ele é magical beasts, sim. Você rola conhecimento arcane pra eles. Eu rolo? Não, você sabe que eles são astigy. Não precisa rolar não. Eu sei que eles são inteligentes. Você acertou o ataque? Não sei. Acertou. Acertou, dá o dano. Qual que é o dano de uma bota? É, um D3. Entra, sneak attack. Eles estão pinned, então entra. Ok. Sneak attack! Rápido, alguém pega o gif de One Punch Man. Cara, você dá um chute, sabe, no tornozelo do Vestige, né? Você não dizia que tá com uma bota? Você cai no tornozelo do Vestige e mata ele. Ok. Monta pra você esse bicho. Tá. Cara... Soriag? Então, eu vou pisar no bicho, mas tipo, vai ser só um... Um... Um feinte, sabe? Tipo, eu vou usar um Mind Trust no Styrge. Beleza. Você vai perfurar a mente do cara. É, ele tem que rolar o teste de vontade pra reduzir metade. Rola um... Um... Stealth... Ou um... Um... Buff pra fazer isso. Pode, pode. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Nossa! Ela percebeu alguma coisa, Estefan. Não que ela percebeu que você fez. Ela percebeu alguma coisa estranha, sabe? Ela levanta o olhinho assim... Hum... Que isso... Mas por enquanto ela só fez isso. Eu não... Tomou nenhum outro atitude. Pode causar o seu dano. É... Faz um willpower pra existir. Eu não passei. Eu te garanto que eu não passei. Eu tô entendo. É o número 3d6. Caralho! Você... Explodiu a cabeça do bicho! Por que ela desconfiou? Você pisou assim na arma no peito e explodiu a cabeça. Explodiu a cabeça. Explodiu. Eu tô vendo. Foi a pressão, cara. Eu falo... Eu falo que eu tô... Eu tenho um trait chamado... É um trait de falado. Que eu esqueci o nome dele. É um... É o Diggor lá. É o Diggor. Beleza. Sua vez, Janka. Eu vou pular pra cá. Beleza. Qual é o Acrobatics? Você tava onde, exatamente? Eu tava aqui, né? Eu tinha me colocado aqui. Aqui. Ok. É, não sei se dá pra ficar nessa pontinha, mas tava aqui. Na pontinha dava. Na pontinha você conseguiu pular. Ah, então tá. Tá. Você conseguiu pular. Agora, eu vou morder o bicho e depois vou colocar a bota na minha boca pra falar que eu matei com a bota. Porque, né? Como ela vai falar que eu não matei com a bota? Toma guidance. Toma guidance. Toma guidance. Beleza. Toma lá a mordida. Toma lá a mordida. Beleza. Tira a cabeça do Sting com essa roupa. Aí eu ponho a bota na minha cabeça. Na minha boca. Ela olha assim, hum, bem cansado, bem cansado. Aquele momento que a Janka tem um plano genial, cara. Eu acho que todo mundo pula na água e desistir, cara. Dois pontos pra Janka. Yayo, sua vez. Eu vou dar guidance na Janka. Tá funcionando. Continua a ser abençoada, Janka. Pux. Ah, eu vou pra cima. Esse daqui de cima. Não, quer saber? Eu venho nesse aqui, cara. Rola Cromatics. É, vamo lá. Beleza, aí você pula aí no pedaço de... Eu caio em cima desse aqui. E já bato nele. Beleza. Pode chutar. Ah, chute. Eu não. Tem que ir ao Marco pra isso depois. Marco pra chutar mosquito, né? Tudo que eu pari. Você acertou. Pode ficar rodando. Não sei. Beleza. E você já cai, assim, pisando aqui na cabeça dos dois pontos pra você. Soriag, você acabou de ver o cara roubar o seu kill. Então, KS aí. Faz KS do outro lado. Cara, KS. Eu vou tentar pular pra cá, cara. Eu vou tentar pular pra cá e fazer a mesma coisa. Beleza. Como os Steers estão presos? Eles estão presos numa... Eu vou usar uma percha de análise, né? Hum, saquei. Será que mãos mágicas podem soltar um Steerge? Só por diversão? Ahn... Você conseguiu pular? Não, você não só magia. Calma aí. Isso foi só pra dizer que eu tô lançando a magia. Eu acho que você consegue soltar o Steerge com as mãos mágicas, viu? Uh, consegui. Beleza. E fala que eu posso mover um objeto. Eu posso puxar a corda. Se possível, eu vou tirar um Steerge perto deles. Você consegue fazer isso. Quando virar o turno, você age. Ok. Vai lá. Caio. Eu... Eu preciso estar com as duas botas no pé. Eu tô com uma na boca. Eu posso perder uma bota? Pode. Eu vou usar teleknec de projectar e eu jogar a bota no... No Steerge. Então, cara, você joga a bota pra cima, assim, e usa a sua mente pra fazer a bota em direção ao Steerge. Não sei se eu vou acertar, mas... E você acertou, cara? Aquela botada no Steerge. Eu acho que eu destruí a bota. Descente dando na bota também. Você quebrou a bota. É numa bota, o Gê. Pagou. Desmagou a bota, sabe? A gente tava atravessando a bota, assim, sabe? Janka. Eu vou... Daqui dá pra atacar, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Beleza. Tem que rolar acrobatic de novo? Tem quantos acrobates? Eu... Cinco. Rola, pode rolar. Ô, Steer, você começou esse jogo com dez, né? Você matou dois, é isso? Isso. Que eu acho que eu dei um contameu pra você, sem querer. Você não conseguiu andar, Janka. Não acho ruim, não, cara. Você não caiu, mas você não conseguiu andar, sabe? Ah, não, sim. Eu tenho o Guinness da Mariana. É. Foda. Você ia errar, assim, você sentiu aquela dor de barriga. Hum, meu Deus. Me segurou ali. Bait no bicho com a bota na boca. Caralho. Olha, não satisfeita em matar o mosquito? Você quebrou essa vareta que tava te vendo. Você quebrou tudo. Ô, sacanagem. É pra palistar os dentes pra tirar o mosquito do meio. Beleza. Yayo. Mariana. Mariana. Eu vou dar Guinness na Janka. Beleza. Tá funcionando. Se você quer mais um no próximo teste, switch. Tá notando os pontos aí, Rafael. Tá notando, né? Agora que virou o turno, eu posso soltar um... Pode, pode. Isso. Verdade, verdade. Eu volto pra superfície. Superfície é pro barranco. E eu vou soltar esse estirgia que tá no meio dos três. Porque eu tenho mais chances deles de você botar outro grupo. É um milagre. De repente, você começa a pronunciar umas palavras arcanas aí, e aquela fitinha que pediu o Switch solta. E eu vou pegar a iniciativa pra ele. Qual bicho que saiu? Esse aqui. Espera, o Switch é rápido? Beleza. Primeiro agir é você, Switch. E você vê o Switch solto ali. Tá longe. Ele ainda só faz tuta de. Porque ele ainda não agiu, de qualquer forma, mas... Vou passar uma bota nele. Não, eu vou bater nesse que tá aqui na minha frente. Beleza. Você acertou. Posso fazer uma pergunta muito importante? Diga. Mulder e o Glock, vocês tiraram as botas? Depois que vocês caíram? Mulder e o Glock, vocês tiraram as botas depois que eles caíram? Eu acho que foi na água, né? Porque ela era grande, então se você caiu ela foi embora, imagino. Mas caso contrário, tá com lenda. É. Sempre que eu ia tentar jogar a bota de vocês. Eu apoio, eu apoio. Bom, se ela não caiu, tá comigo ainda. Tá, e... Eu consigo arrancar minha bota e arremessar nesse cara aqui? Uma delas? Não. Seria uma ação de alguém pra pegar a bota e manter uma ação pra não avançar. Então eu venho pra cá, só dou um passo pra cima. Beleza. Esse vídeo aqui vai atacar alguém aleatoriamente. Um Janka, dois... Você foi atrás de mim. Nossa, por que tá atrás de você? Foi algum erro isso aqui. Só vez. Foi algum erro meu. Erro meu. Caio, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez. Só que tipo, eu vou tentar explodir a cabeça dele só que eu vou jogar minha bota, sabe? A bota que pegou nele. Beleza. Você pega uma bota, joga nele, mas disfarçando pra esperar que abraça dele. Beleza. Eu jogo um bluff. Pode jogar um bluff. Ela é o mestre da mentira. Deu? Imagina. Não sei de nada o que você tá falando aí. Olha, ela ainda tava olhando dessa vez. Eu tava ocupado olhando pro outro lado a mamãe, ó. Beleza, eu rolei dois no meu willpower. Nossa. Então, de repente, joga uma bota na cabeça do Stygia e a cabeça dele explode. Uma coisa bem gore. Beleza. Ficou do turno, alguém vê que tem feito alguma coisa? Eu vou soltar outro Stygia. Qual? Eu vou soltar esse Stygia agora, que acho que é... Eles devem ser livres. Eu acho que ele vai embora, que ele tá longe. Eu vou rolar a iniciativa dele aqui. Tá na área. Dá pra soltar jogando uma adaga? Não, não, não. É difícil. É um problema cerrado, né? É um mosquito amarrado depois de uma cola. Ela jogou uma faca, hein? Solta o mosquito. Olha, se ele estiver morto, ele tá solto. De certo modo... Ele tá solto nessa vida. Swish, sua vez. Sou eu! Esqueceram de mim. Fulou a Janka. Desculpa, Janka, que eu te pulei. Vai lá. Eu vejo que não tem mais nenhum bicho perto de mim, eu jogo a bota no Soriag. Janka, última! Rola um ataque de toque. É toque ou é rangeded? Pode ser um rangeded mesmo, pode ser. Quanto eu sou a C-A, Soriag? Ela acertou porque eu tô fatigado. Quanto você tem de força, Janka? Dezesseis. Beleza, é um D3 mais 3 de dano. Toma isso aí. Pera aí. Enrola a fleca, enrola o acrobatic, só não cair. Seis de dano. Só dá um click de bota, cara. Beleza, sete no total, né? Sete não cai. Você desequilibrou, você quase caiu. Que sacanagem! Uma coisa Janka, você parou por aí. Eu vou andar agora, né? Não deu certo, eu vou andar pra cá. Beleza. Só pular, rola o seu acrobatic. Dez? Exatamente dez, você pulou aqui. Sei lá onde eu fico aqui, né? Beleza. Yayo, vai fazer alguma coisa? Yayo, dança na junca. Swish. Ah não, primeiro... Sua vez. Tacar isso aqui na minha frente. Beleza, só tacar. Você acertou pra dar o dano. E você matou mais um mosquito. Ok, e eu vou pular pro outro lado. Agora é difícil pulo, hein? Esse cara aqui, qual que eu te libertou lá? Esse aqui? Esse aí. Vou tentar pular pra cá então, mais fácil. Beleza, 15. Espera aí, não. Não tem starting jump, né? Tem mais penalidade pra pular. Eu tenho. Você tem? Você tem? Ah, como você tem? Tem feat, foi isso? Talento de Rogue e X-Best Leap. Ah, beleza. Todos nós poderão ser dados como Starved. Cara, o Switch é um pulador de primeira. Me manda bala aí. É um pulador de cerca. Ainda bem. Foi quase, hein? Você conseguiu pular pro outro lado. Foi quase. Na verdade eu tô pulindo da Junk, pra vocês terem noção. Qual é o range da bota? É 10, né? Pra cada mais de 10 você tem mais recuperador de planilidade. Assim, é 10. Ok, eu vou pegar a bota que a Junk jogou em mim e usar a telekinect projectile pra jogar no Steelers. Ela te deu dor e munição, cara. Olha que problema legal na sua parte. Qual Steelers você vai atacar? Se eu jogar nesse aqui eu tenho penalidade, que tá perto do file? Tem, tem. Eu não sei a constância do negócio, mas ele tem, tá? É, é um ataque de range, normal. Tá, então vai ser esse aqui. Beleza. Então você joga a bota no ar novamente e usa sua mente pra direcioná-la no Steelers. Coisa até rara e hipocrisia sem dano. Um de dano é isso mesmo? Uhum. Eu não sei só de dano. Você dá uma botada no cara do Steelers assim e ele tá vivo ainda. Levanta uma botada na cara. Então quando você clica na manata e você levanta o pé e continua andando, né? Vou dizer, como? Uhum. Coisa de Soriag? Ah, eu queria, mas eu não sei se eu posso usar isso agora. O que você quer usar? Não, não tem que ser do começo do meu turno anterior, não. Tô na próxima. Beleza. Vou tentar usar um negócio. Janka. Eu vou pular pra cá e derrubar o Soriag. O negócio tá violento. Dez? Foi? Você pula. Você pula aqui. Agora você faz um rush. Fala o seu CMD aí. Eu vou cair fácil, fácil. Ah, foi baixo. Tá certo isso? Não tem mais que isso, não. Posso te dizer, você acertou. Sério. Foi 3 mais 5. Eu tenho 8 de CMD. Você ganhou mais um Medo Guidance. 9 de 9. Beleza. Eu tenho menos 3 de força. Se você joga o Soriag na água, ele tá desclassificado também. Você vai na água também ou não? Quantos pontos eu ganho? Eu grito pra ele. 4 pontos. Sério? Vou anotar aqui. Cara, eu vou começar a derrubar a Bianca daqui a pouco. Isso aqui tá tipo o campeonato de Yu-Gi-Oh, quem caga mais, de regra da hora ganha. Não é não? Beleza. Então o Soriag tá desclassificado. Eu tô comendo de Junca, cara. E Ayo? Vai fazer alguma coisa? Kynos. Tô chegando. Esse Stige aqui agora é um homem livre. Ele vai... É um homem livre, mas se ele fosse um homem de perto ele fugia, eu não ficava aqui não. Ele foi embora, ele não tá mais aqui. Você vai fazer alguma coisa ou... Vai embora, o Stige levou meu coração, cara. Tô arrasado. Eu não fico de luto pro turno. Vixe, sua vez. Tem dois Stige vivos apenas. Cara, eu não sei se vai funcionar, mas tipo, como eu não tinha dado dano nesse Stige aqui, eu tenho uma habilidade que é o Painful Reminder. Eu posso, tipo, ele toma dano não letal, porque eu dei dano nele. Tipo, eu não sei se ele apagar, ele parece que tá morto. Os próprios goblins foram assim. Você não vai ganhar ponto, mas ele vai ser desclassificado, porque tipo, você já... Ô, louco, mas ele morreu, foi eu que matei ele. Ele só morreu atrasado, ué. Pode tentar um ponto pra isso. Bem, Fael, você acertou o Stige, pode bater. Ok, eu vou jogar meu glass. Já bateu. Não. Pesa, você matou o Stige. Ali, ó. Morreu, o bicho. Só demorou pra morrer, mas morreu. Matei ele. Ó, ó. No jogo de hoje, um cara desmaiou um mosquito pra brincar cerveja. Que curioso, cara. Que curioso. Ela olha assim. Hum, um efeito retardado. Muito interessante. Dois pontos pra ele. Ok. Acabou o Stige, cara. Eu queria sentir a dor que ele sentiu quando deu a botada, só que pior. Agora que vocês podem sair daí, à vontade. Acabou a situação. Eu tava achando que eu tinha que enfrentar a Janka agora. Droga. Eu vou lá do... Eu não entendo muito o que aconteceu, então vou tentar derrubar o Switch. Eu acho que tem que ser o último e eu vou lá tentar derrubar. É justo. Beleza. Tipo, não vale mais ponto, mas você derrubou o Switch na água, provavelmente. Não, eu fui dela. Não, eu fui dela. Eu volto pra vila lá. Rápido, se joga na água. Ela vai ficar confusa e vai se jogar na água também. Muito bem. O placar. Yayo, 2 cabeças de pássaro. Janka, 8 cabeças de pássaro. Mulder, 6 cabeças de pássaro. Clock, 10 cabeças de pássaro. Soriag, que número que é o que você falou? 18. 18. Eu não queria. Switch, quanto foi? 18, oi? Aham. Então, temos duas pessoas empatadas pela liderança. Bem, vamos até a terceira e última prova. Eu tô lembrando a última vez, que tipo, não tinha ponto nenhum, achei que na última virei. Foi lindo aquele... Foi. Beleza. E vocês vão andando novamente até a vila de vocês, a vila dos Goblins lá. E vocês encontram uma coisa cavada no chão, assim, um poço fervendo com leite estragado, água fértil, sabe, com todo tipo de coisa pra imaginar no meio. E coberta com uma cobertura de torta, basicamente. E, dentro dessa torta, tem quatro águias presas. É pra ter algum mapa, mas pra mim não tá aparecendo. Não? Ah, então tá. Vocês estão vendo? Não, é uma imagem. É uma imagem. Ah, tá, imagem. Vocês estão vendo basicamente esse negócio, sabe? Essa panela improvisada no meio da montanha, fervendo com líquidos fértil e algumas águias presas. Bem, a terceira e última prova chama-se a torta de passarinho. Vamos colocar vocês aí dentro amarrados. A primeira pessoa que sai da torta ganha dez pontos. A segunda pessoa que sai da torta ganha cinco pontos. A terceira pessoa que sai da torta ganha três pontos. Pra sair, vocês tem que desamarrar as amarras e sair. Porém, junto com vocês, tem cinco pássaros. Ela aponta assim, tem cinco águias aí. Pra cada águia que for morta, vocês ganham cinco pontos. Entenderam? Não. Então assim, vocês podem ser... Vocês não estão amarrados. Eu paro a Jank e falo pra ela, tem que sair da torta e matar passarinho. É isso. Ah, eu não entendi a ordem não, mas ok. Vocês não estão amarrados, né? Então eles amarram os pés e as mãos de vocês. Colocam vocês nas bordas da torta e colocam os passarinhos aí. Então tá quente aí, então vocês podem tomar dano de fogo eventualmente aí. E tem os passarinhos louquinhos pra atacar vocês aí dentro também. Basicamente. Então não tem distância nesse negócio, todo mundo tá tudo... Então não tem distância nessa prova aí. Essa banheira do Gugu, os Doblins. Eu vou pro outro lado da Janka, tá? Não tem distância. Não tem distância. E pode enrolar a iniciativa. Então ó, quem sair primeiro, vocês estão todos amarrados. Conseguir, tipo, ou desamarrar a corda ou arrebentar a corda e sair da banheira. É uma coisa. Eu tenho que ser primeira pra ganhar. E tem quatro passarinhos aí. Beleza. Então eles colocam aí que tá quente pra caramba o negócio. Primeira dia é o Mulder. Ah, vocês podem estar full equipados aí, gente. Eu não tinha de você sem tomar nenhuma aí. É uma coisa de pólvora pra uma torta. Você não vai conseguir usar pólvora pra ir, por questões óbvias, né? Tipo, você vai molhar a sua pólvora. Não vai dar muito certo. Mas eu tenho certeza que Gurt teria regra pra usar pólvora dentro de uma torta. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Beleza. Primeira agir é o Mulder. Mulder, tem quatro passarinhos aí que você tá com as mãos atadas. O que você faz? É... Eu tenho... Não dá pra fazer nada com a mão. Não. A mão tá não utilizada. Dá pra você conseguir desatá-la sem conseguir... Eu tenho adagas. Dá pra usar? Pra... Não. Você não consegue pegar as adagas. Sem conseguir ou se escapar das amarras com escape artist, Ou quebrar com força. Eu tô com a boca aberta. Usa meus dentes. Me dá os dentes da janka e dá a mão de mais dois. Eu vou fazer do jeito que minha mão fique pra fora da boca. Beleza. Então pode rolar. Ou escape artist ou força. Que você preferir. Usando os dentes da janka pra desgastar as cordas. Dez oito. Eu vou morder e vou jogar a pessoa pra fora. Eu vou dar grab na corda e vou jogar ele pra fora. Deixa eu ver qual é a dificuldade. Você não conseguiu escapar da corda. Você tentou, 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 mas não. Dez oito. Bem. Em vez de um passarinho. Um Soriag. Dois Swish. Três Yaya. Quatro Boulders. Cinco Glock. Seis Janka. Cinco é o Glock. Então uma das águias vai até você. Dá uma bicada Glock. Eu não coloquei o ataque dele? Ou eu não fiz ele? Espera aí. É um sinal. É um sinal. De inimigos. Acho que você não coloquei o ataque dele. Vamos lá. Ah, coloquei sim. Não apareceu. Ah, tá. Tudo bem. Quanto é a sua CA, Glock? Minha CA... Beleza. Dezoito. Beleza. Vou jogar uma coisa aqui. Beleza. Você tá fat-footed Jannick? Você não agiu? A gente tá grappled. Não. Não tô grappled. Não. Vocês tão grappled sim. Com duas cordas. Com duas cordas. Com duas cordas. Ela acertou uma agarrada em você. E uma bicada. Você conseguiu esquivar da outra agarrada. Você tomou quatro de dano. Uma pessoa de você que usou quatro de dano. E o que é isso? Ó. Yael, sua vez. Opa. Eu vou tentar fugir da torta rolando pra fora. Agora. Você vai fazer o que? Desculpa, eu não entendi. Eu vou tentar fugir da torta só. Com as mãos amarradas? Aham. Beleza. Tem que rolar um timing. Cortar a amarrada que é penalidade aí. Beleza. tighter. Nossa. Faz zero, mano. Nossa não... Já vou atualizar aqui a arte que ela tá aberta. Atualiza porque hoje é um dia abençoado. Beleza, vocês não conseguem sair da torta, você tenta escalar pra fora, não foi, não conseguiu. Ficou presa na torta, afundou aí, não foi. Switch! Usar os dentes da Janka da bônus pra escapar? Dá mais dois pra escapar. Ai, meu braço. Eu vou tentar escape art, vai. Vai ficar dois pendurados na boca dela. Tô mostrando o fio dental na boca da Janka, basicamente. 21. É toda parte do grande plano dela, cara. 21 não libertou, você ficou preso ainda, não libertou. Cacete! Caramba! Bem, essa águia... Você não passa com 21? Fudeu! Ele usou força ou ele usou arte da fuga? Usou arte da fuga. Bem, essa águia aqui vai atacar alguém. O 4 é o Mulder. Mulder, uma águia tinha pressão de você e bateu em tudo que ela tinha pressão de você. Quanto é sua CA? Você já agiu, né? 18. 18? Olha, um bico, você vai pro lado, assim, bate no seu crânio e ela erra. O outro bico, você esquiva pro lado e ela erra. Mas ela... O outro bico não, não tem um bico só. Outra agarrada. Isso, cara, ela pega outra garra e enfia no seu olho, assim. Crítico. Foi, tô de dano. Você quase ficou cego, assim, sabe? Foi bonito. Nossa. Só que você não viu, porque você quase perdeu o olho. É, exato. Um vez da outra, a águia... 6. Você vai na Janca. A águia vai e te ataca, Janca. Ela não devia ter feito isso aqui. Ah, ela não devia ter feito isso aqui. Ah, não. Ah, não. Você vai na Janca. 18. 18. Ó, ela acertou um bicado em você, ganhou 3 de dano. Soriag, sua vez. Caio, se eu jogar uma magia aqui, vai ser... Vou tomar ataque de oportunidade. Ahn... Deixa eu ver. Não, porque eles são amarrados. Tá. Tô querendo fazer um negócio... Interessante. Eu quero dar um Color Spray em todo mundo. Beleza, você vai dar um Color Spray em todo mundo aí. E eu vou aumentar CD em 1 também. Nossa. Tem muita CD, mas... Todo mundo aí faz o teste de Will. Ai. Caralho. CD... 16. Ah, vamo brincar. Que divertido. 13. Eu tô em menos 1 de Will. 7. Eu tirei o 1 natural, não tava esperando isso, obrigado. Uma outra passou. Porra. Porra. Tá vendo, gente? Eu tenho 0. Então, vocês estão... Ah, uma rodada só. Vocês estão blinded e stunneded. E depois stunneded por mais uma rodada. Eu já tô meio blinded. O bom que as águias foram embora, hein. O que que eu tô? O que que eu tô que eu perdi? Todo mundo menos o Mulder tá cego e atordoado por uma rodada e depois tá só atordoado por uma rodada. De repente a sobra começa a soltar bolhas coloridas. Beleza. Eu não tô achando aqui. É um breath. Cara, e do... 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 E as águas? Sai uma rajada de energia multicolorida. Acho que as águias estão fodidas. As águias devem estar inconsciente. O que que é, Kai? Qual que eu desci mesmo? É 16, porque eu aumentei mais um. Beleza. Olha, uma águia rolou bem. Tá acordada. Todas as outras estão inconscientes. Aqueles viram de... E elas desmaiaram. Uma águia tá acordada. Todas as outras estão inconscientes. Deixa eu marcar teu coag aqui pra me perder. Conscientes blinded e stunneded. Acabaram com as águias. Janka, sua vez. Você tá stunneded, né? Você tá cego e blinded. Depois vai ficar só stunned. Tá cego e consegue agir nesse turno. Dock, você tá cego e consegue agir nesse turno. Blinded, blinded, blinded. Solo foda pra você. Essa águia já era. Mulder. Eu vou tentar me soltar de novo. Aproveitar que ela tá babando. Vai lá. Não é possível. Nossa, você tentou assim. Eu tenho bruxismo, hein. Agora a águia que tá acordada, cara. Ela vai dar cu degrair. Ela vai... Ela vai... Ela vai atacar aleatoriamente qualquer um de vocês aí. E foi o Mulder, cara. Ela vai atacar o único que tá acordado? A águia é honrada, cara. Não é honra em atacar goblas conscientes. Acho que a águia falou que seu olho é gostoso. Mesmo ela... Mesmo ela... Mesmo ela... Mesmo ela não tendo passado no... Ela não tá meio zonza ainda, sabe? Tá meio tonta com aquela... Ele errou tudo. Falou desde 2-1 nos meus ataques. Nossa senhora. Eu acho que isso daqui devia ser voto popular. Eu já tinha ganho. Tá verdade. Estão torcendo por mim. Eu acho que a gente deve deixar as pessoas que estão assistindo decidirem essa jota. Beleza, vou fazer uma... Eu acho que democracia e voto popular é uma palavra muito grande pra você. Volta a rojar. Droga. Beleza. Switch. Você ainda tá paralisado. A águia não faz nada. A águia não faz nada. Soriagu. Você viu. Todo mundo segue um surdo. Menos uma águia que foi pra cima do modo. Mas ela tá meio perdida também, se parece. Errou tudo. Dessa vez. O que você faz? Ah Caio, eu... Eu não sei. Eu acho que eu não queria perder tempo tentando me soltar. Eu quero atacar uma águia. Vai lá. Eu vou, tipo, sei lá. Pegar um objeto que tá próximo aí. Usar o telekinete projectile. Beleza. Isso não é uma magia, né? Isso é uma habilidade. Não, é magia. É magia? É. Você está grappled, teoricamente. Você tem que fazer um teste de concentration. Tá. Vai jogar numa águia que tá acordada ou na que tá de boas? Não, tá acordada. Só assim. Eu já ia falar, no jogo de hoje um cara jogou uma moto numa águia, matando ela. Passa Rei. Acho que se eu... Deixa eu ver se já tá marcado aqui pra rolar. Concentre... Deixa eu ver o que tá que fala. Ah, eu rolo aqui normal. Tá nível zero a magia. Não sei se... Quanto que viram. Pra grapple, o pin é 10 mais o CMB da magia. Mais o quê? Mais o... 10 mais o CMB da magia. O que que é o CMB da magia? O que que é o CMB da magia? O que que é o CMB da magia? Desculpa. É 10 mais o CMB do grapple. Não acorda 10. É. Ah, nossa. Ok. É difícil, é difícil. Você tentou fazer força e aí você não conseguiu se concentrar direito e... E apanhou. Janka. Finalmente. Você tá cega. Finalmente. Tá cega. Tá cega. Tá cega. Você não faz nada. Tá cega cega. Cega cega. Trollhki continua cega 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 cega, cega cega cega. Trollhki continua cega cega cega, cega cega cega. Que caralho! Não, não. Acho que não era cega por um turno e cega por outro. Ah, então. Não, você fica blinded and cega 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 por uma rodada. Depois, você fica cega cega cega. Depois fica cega cega por uma rodada. É. Isso é golpe! Isso é golpe? Isso é golpe? GOLPE! 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 Sua vez, meu Deus. Gente, amassa o Cimmer. Eu vou parar, olhar pra ver se ela acorda, ela não acorda e eu continuo. Eu vou entrar em fúria quando acordar, vocês vão ver só em fúria. Cara, vinte, tá quase, vinte e dois a dificuldade, tá quase. Cara, vinte e dois é muito absurdo a dificuldade, velho. De força é mais fácil, inclusive. É porque eu ainda não mordi a corda, tem que morder a minha corda. Você pode te ajudar, tipo, da aid e tal, mas ninguém quer te ajudar. Essa águia vai atacar alguém aleatoriamente? Possivelmente eu ou o morder? Não, você não. Não, cara, ela gosta dele. Puta merda! É pessoal, cara, você fez algo terrível pra farmiga dessa águia, ela busca a vengança. Algo me disse que essas águias tão indo olho por olho. Ela acertou uma picada e uma talonzada bonito, moleque. Sete de dano. Ai. Eu vou cair logo, logo. Sua vez, Yayo. Ahn... Eu tô, eu tô Stunned. Eu tô no último turno Stunned. Eu tô no último turno Stunned, switch. Águia tá dormindo, águia tá dormindo, só de águia, sua vez. Pra ela não ter mais ninguém, mas Stunned nem segue. Todo mundo tá ok. Ah, eu vou tentar mais uma vez a magia. Beleza. Busquei perto, isso vai ser uma bosta. É, pelo menos... Não, você tá se concentrando na MSA difícil. Agora é a dúvida da violência. Você voltou assim, você tá enxergando. Você viu o modem tentando destruir a quadra no seu dente, assim. Eu tô puta, eu vou entrar em Rage. Ahn... Ahn... Eu vou... Eu vou morder as minhas cordas. Vai, eu consigo assim. Beleza, aciona o seu Rage lá. Já acionei. E rola a força. E eu não tiro a corda da boca dela. É, cabe... Cabe. E rola a força. Beleza, você arrebentou a corda. Eu posso sair? Agora? Você pode sair. Pode sim. Só rolar um Climb. Pra você é fácil agora. Tá desenhado. Eu vou rolar um Climb. E vou atacar todo mundo ainda. Depois. Filhos da puta. Nós inventamos o Malten Rivel do mundo. Jeca, você saiu daí de dentro. Você ganhou 10 pontos pra sair da primeira saída. Eu vou pra perto de uma águia e vou morder a águia. Tu pode dizer que a Jan empatou na liderança. Eu tô puta. Só tenho uma coisa a dizer. E não me arrependo. Só pra eu saber. Eu e o Switch ainda estamos pendurados na boca dela? Não. Ah tá. Sua vez, Clock. A arce da fuga. Falemos novamente. Bem, essa águia é pra mim. Era só rolar 12 ou mais. Agora acho que vai ser a disputa de quem não morre queimado. Vai ser difícil. Molder. Sua vez. Eu vou tentar pela força. Menos um de força. Menos um de força. Mas vamos lá. Vinte. 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 Você saltou. Caramba. Que cara é. Tava meio frouxa. Depois de tudo que você fez. Aí você simplesmente fez uma coisa assim. Ela caiu. Na sua frente assim. Inesperadamente. Eu tô sentindo queimar muito. Cara, vai começar a queimar no próximo turno. Vai começar a tomar um dano por vocês. E as águias também. Não só vocês. Maldita. Maldita. É. Maldita. Eu vou tentar sair. Beleza. Só rolar Klein. Você rola 10. Você saiu. Você saiu. Você saiu. Você saiu. Coloque 4. 2. Swish! A águia pressiona de você furiosamente. Swish! Quanto a sua C.A.? 21 normalmente, mas eu tô grátis, então deve ficar aí. Ela acertou só um Talon, acertou uma agarrada, acertou 2 de dano em você. Yaius, sua vez. Eu vou... Eu acordei? Você acordou, tá acordado. Você viu tudo isso acontecendo aí. Tá, eu vou me dar guidance e tentar me soltar das cordas pra poder sair. Beleza, se eu dar guidance em você, pode rolar o... É força? É força. Força funciona. Força é o escape card. 12. Não foi ainda, foi quase. Foi muito perto. Swish! Ah, eu vou tentar sair daqui no escape card mesmo. É a única maneira de sair fácil. Você soltou! Você consegue, tipo, fazer suas mãos passarem pela corda, assim. Posso gastar... Posso conseguir atacar alguma águia? Não, isso é um padrão com isso aí. Tem um movimento aí, se você fizer alguma coisa com isso. Não sei se é útil pra você. É, eu gosto de movimento, então eu puxo minhas armas. Ou uma delas. Beleza. Essa águia tá dormindo. Essa águia tá dormindo. Essa águia tá dormindo. Soriag. Ah, eu não vou me libertar mesmo. Eu vou ficar tomando banho nessa sopa. Ele é esse goblin aqui do meio jogando a sopa pra cima, Felicia. Eu só jogo pra cima porque eu tô amarrado. Eu vou deitar lá, tipo, como se fosse um spa, sabe? Vou relaxar aqui. Janka, você já saiu, você já não ganha mais pontos. Você quer fazer alguma coisa? Mas eu vou matar a águia com Great Club, Bite, Power Attack, tudo numa águia só. What? Eu tô com puta! Só rolar. Droga, não foi tão bom assim. Cara, você esmagou uma águia. Tem metade da águia na sua boca assim, outra metade esmagada. Eu tô comendo a águia. A águia morreu. Espero que a gente tava acordada. Não sei, você vai acordar. Alguém vai acordar da outra. Você já tá em qual? Na acordada ou na dormindo? Eu ganhei pontos. Põe meus pontos aí. Você dá pontos pra ela? É claro, eu matei a águia. Falaram isso pra mim. Sai da torta, mata a águia. E o que eu tô fazendo? Não vai ser eu. Eu vou decidir ver se é o pessoal do chat. Eu dou pontos pra Janca? Claro! Em dobro! O pessoal do Twitch vai ouvir só em 5 minutos. Tô com a ativação bem breve. Tá, a gente vê se tem pontos ou não. Beleza. O pessoal do Twitch, vocês vão ser um Dumbledore, tá? Eu nunca escapo. Saiu. Eu escapo e saio foda dessa maldita torta com todas essas águias e gente louca. Então rola... Klein. Menos dois, hein? Menos dois. Não, você nunca conseguiu sair. Eu ficarei preso na torta para sempre. Beleza, você ganhou 2 pontos, Marinês. Yeeey! Muito obrigado! Beleza. A águia morreu. Mulder? Você saiu, né, Mulder? Não, você não saiu. Eu saí, saí. Beleza, saí. Eu vou... Jogar uma bomba. Eu vou tentar acertar o maior número de águias possíveis. Você vai acertar todo mundo aí. É um espaço muito pequeno. Todo mundo vai ser acertado. Todo mundo? Não, não vou. Eu vou ser legal com os coleguinhas. Porque eu tenho aquela Discovery que tira o povo, que tira a inteligência. Quanto é coisa de inteligência? Quatro. É... Dezesseis, né? Não, só precisa que tira três. Dezesseis é três. Uma pessoa vai ter que apagar. Não, mentira. É dezoito, é dezoito, é dezoito. Então beleza, então beleza. Mentira todo mundo. Beleza, a história é uma águia e atira. Eu vou na desgraçada que me atacou toda hora. Parece que o jogo virou, não é? Eu jogo a bomba... Eu acho que o Tio Show Goblin que bota fogo nos passarinhos enquanto eles voam. Eu jogo a bomba e falo, se eu fiz alguma coisa pra sua família, você vai encontrar eles agora. Caralho! Quanto ódio! O Splash da média é cinco? Nossa... É o mínimo, mas a inteligência. Sim. Ué, mas o mínimo foi um? Não, o mínimo é dois. Eu tô com dois... Dezesseis? Cara, você matou todas as águias aí. Aquele tá com mais quatro. Teria que ser dois mais quatro. É. Você matou todas as águias. Você mirou numa, assim. Ela explodiu com essa bomba, mas todas as outras morreram. Tchou, ele jogou uma bomba, assim. Explodiu a torta. Tchou, deu uma bomba, surpresa. Só pra vocês aí dentro pra ver se entender o que aconteceu, sabe? Ok. Beleza. Eu vou dar a mesma coisa que eu dei pra Janka. Claro que não. Tem que ser votação, votação. Palhaçada isso aí, hein. Pare de falar palavras mais de três sílabas ou você vai perder XP de interpretação. Beleza. Uma outra ganha ponto por ter descrito todas as águias com a bomba. Sim. Sim, sim, sim. Eu vou ficar dançando do lado de fora. Eu só quero sair da torta. Cara, não tem mais torta. Eu explodi da torta. E acabou, não tem mais torta. Tem mais torta, não tem mais águia, não tem mais... Acabou. Tem mais nada, acabou. Eu dei os pontos pro Modra aqui. Beleza. Quem tem mais ponto? Eu! A Janka. Janka! Janka, chefe! Janka é a graça de chegarinho! Um grande garra na pele. Um grande garrafo. É um grande garrafo. Desse momento, a Saga-Mamanha, lá, ela vai até vocês... Cadê, Saga-Mamanha aí? Ah... Perdi. Ela pega a bolsinha de conta. Pelas minhas contas, você, Rota pra Janka, é a nova líder da tribo. os esmaga pássaros e os goblins eu diria que é estouro de pássaros agora ela pega a lendária coroa esmagadora dos esmagadores coroa feita com ossos de pássaros penas assim não cabe na minha cabeça ela vai tenta colocar na sua cabeça assim está difícil né aí ela tem uma ideia ela coloca um colar em volta do seu pescoço e isso ela você se levanta assim ela aponta vejam a nova líder da tribo esmaga pássaros o pessoal aqui falou fora o pessoal aqui falou fora está desculando aí entre os goblins e tal ganhei é aquela hora que eu pergunto onde foi que eu errei você não trapaceou rapaz eu trapacei na primeira cara na primeira que estava com ela sem venda beleza e depois disso vocês voltam até a caverna os pássaros né tipo o trono está vago para você sentar sobre ele e a o homem fala agora como a nova líder da tribo você pode designar outros goblins a serem sub sub que foi? essa não é a voz dela é verdade agora que você pode designar outros goblins para serem subchefes dar títulos para as pessoas que você te considera indignas como parlamento além disso ela aponta para essa caixa aqui todo o loot do chefe agora é seu use com sabedoria eu não faço a mínima ideia do que ela está falando eu não faço a mínima ideia do que ela está falando mas se ela apontou para a caixa eu vou lá ruer a caixa eu vou lá abrir a caixa para a chefe eu vou chegar para lá eu abro a caixa em nome da chefe eu empurro a caixa é minha tudo bem você pode ficar com a caixa o que está dentro é meu eu abro eu deixo ela roendo a caixa e eu pego o que tem dentro para ver o que é esses são os loots da tribo vocês tem spellcraft não, Stephen? eu tenho nossa, tem na classe de fireball mas o mais bacana é a cola soberana cola soberana é o item mais legal eu vou pegar a wand de lesser restoration você vai querer nomear as pessoas para subchefes eu não sei fazer isso eu vou pegar a bird part e vou levar para o meu trono e ficar cheirando e passando em mim o resto eu deixo lá eu pego a caixa e os pedaços de pasta ah, e o jarro de picles porque eu achei cheiroso o resto eu não me importo então, beleza eu vou tomar a caixa da chefe eu vou distribuir aqui entre as pessoas o resto das coisas tá beleza quem vai querer ficar com o que gente eu vou pegar a wand de lesser restoration para mim eu quero com dinheiro fireball 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 você está pulando do seu lado você está pulando do seu lado tá bom eu pego a capa então esse nexas fireball é basicamente um terço sabe com bolinhas cada bolinha é uma fireball que você joga você pega a bolinha atira explode só não pega fogo durante isso são como pequenas ave marias que funcionam só que se você parar que eu digo para o dono do fogo pode ser que todas elas explodem você ao mesmo tempo e você e quem estiver do seu lado é porque se explodir em mim eu estou cheio de é o fish fire eu ando com um barril de pólvora nas costas não é quem mais vai querer o que esse bad of force faz o que video of force não sei eu já vi nesse item esses dias ele tinha muitos que são grandes eu fiquei com preguiça de ler mas não lembro o que ele fazia deixa eu procurar eu não faço questão de ficar com nenhuma porção vocês podem dividir entre vocês é um porque a águia arrucou minha vida ai disso daí eu te curo deixa a porção para outra coisa beleza como eu disse o dinheiro é meu a briga força é uma télula negra que você joga até 50 fps sem tonalidade e ela explode causando 5d6 de ponto de dano e força enquanto das criaturas numa área de 10 pés é uma granada de fogo basicamente interessante tem mais uns corteis extras por aqui no discord que vocês querem ver olha não tem como esse atributor é errado claro que não só chefe quem vai querer a poção de resistência a fogo todo mundo eu não eu não faço questão eu não eu pego eu pego não eu não pego não deixa que pôs assim tomate você quer? eu achei que eu não lembro porque eu recebi itens eu nem conheço vocês não tem que ter vocês tiverem assistindo super altruístas Mariana faz o seguinte pega os itens e distribui pra quem você achar que merece você é a conselheira da eu sou quem efetivamente governa você diria que você é uma espécie de primeiro ministro eu achei que você ia falar primeira dama não há goblins damas isso é ridículo beleza uma porção de curry light pra cada um então de vocês ou de curry moderate é pra tomar agora? eu tomo agora não eu não dou uma porção pra você eu não dei porção pra você eu tô dando pros quatro de cá nenhuma porção pra você você só fica com os vidrinhos coloridos depois pra você comer vidro então um D8 isso aí? é é moderate ou light? é moderate é 2D8 mais 3 eu recebi uma? sim mas eu vou te curar não beleza eu já vi uma bebida local achando que algo comemorativo brincos para todo mundo essa poção essa poção você vai como é que tá distribuindo as poções? eu tô dando um pra cada um de vocês menos pra Janker porque eu sabia que ela tomava poções aleatoriamente eu não sabia que o outro maluco do ouro faz isso também mas agora eu dou a cola pra ele a cola? a cola um óleo pra cola pra tomar a cola tem que não fazer ela o Fael já pegou a cloak o flaming dog slicer vai pra Janka que eu acho que ela é a única que sabe usar uma nessa porcaria ela só usa clamas grandes é bem específico clamas grandes tão pequenas quem sabe usar esse troço aqui? ninguém não sabe usar a gente já tinha um a gente não deu um uma padrão de goblin tipo arma racial igual o goscha tá não? é eu acho que esse é o segundo que a gente ganha cara mas é o arma racial não é? não poderia todo mundo usar? não você não sabe automaticamente acho que tem até um trade pra você pegar ali pra você saber usar essas coisas ela é uma mais chata te chamaram de temer Mariana relaxa que não vai ter impeachment não aqui a gente sabe o que tá fazendo mas vai ter golpe vai ter golpe de clava na janga com o clave dela vai ter golpe pra caralho Stefan pega a Bidio Force que você gosta de causar dor nas pessoas à distância oh isso eu gosto e o Neckless of Fireball vai pro Mulder porque sim eu fico com a poção de resistência a fogo olha sabe quem sabe usar a arma a única pessoa a única pessoa o Baird o Glock o Glock é o único que sabe nessa arma é o único que sabe usar a arma ninguém sabe usar que tipo de arma que tipo de Goblins são vocês aprendi com meu pai quando eu tinha dois meses eu começo a rodinar porque ele tá falando música evidentemente meu pai morreu quando eu tinha três pare você está chateando a nossa líder com suas palavras eu farei mímica então eu faço mímica eu dou dog slicer pra ele e eu faço pra ele eu falo pra ele segurar a dog slicer com a boca pra que as palavras dele não irritem a líder eu seguro o dog slicer com a boca e faço uma mímica sobre como meu pai morreu num acidente macabro com o dog slicer tá melhor eu fico mais calma depois façam os dados desse negócio eu não faço ideia eu divido ouro entre todos nós menos a janka porque ela tem muito ouro sobrando pras poções aleatórias já ah sacanagem eu te dou as pedras que brilham no lugar do ouro ah então 19-20 de crítico e mais um flame mais um em consideração de fogo vai por antes cada um tem aí 210 gp ó que pesa essa aberração eu achei que o dinheiro era meu ah você pegou o dinheiro todo tá bom ué eu falei eu quero o dinheiro peguei o dinheiro beleza você pegou o dinheiro ninguém falou nada ninguém tem dinheiro ninguém tem dinheiro um bombardo é o único cara que usa uma espada o negócio tá complicado é o único que sabe usar bem e todos os outros goblins da vila eles vão aí se prostrar diante da líder te dando presentes sabe alguns dão pedras pra você alguns dão pássaros meio comidos alguns se prostram grande líder chega um goblin pota fogo no corpo eu vou mostrar quanto ele derrota pra você estão indo goblin por goblin aí eu disse pra você sabe você precisa ser nova líder eu chamo eu chamo um coro pra todo mundo gritar o nome da Janca 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 eu obviamente também grito Janca 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 e solo de gongo e você lá com seus tambores primitivos primais eu não sei o que tá acontecendo não mas eu tô ganhando comida então eu tô feliz eu chego perto do ouvido da Janca pra dar o meu primeiro conselho como como primeira ministra alta pontada e falo pra ela legalize tudo como assim? eu grito tudo bem a Fabemama a gente chega até você assim meio que entendendo o que tá acontecendo bem aparentemente ela venceu mas você é a líder de fato daquilo não sei do que você está falando a Janca repete tudo Janca chefe bem espero que amanhã partam em direção à floresta resgatar o corpo dos antigos líderes pois é uma questão de honra para os goblins resgatar o não precisarem isso nossos amigos verdadeiros da tribo são apenas atuitadores eu pergunto eu pergunto pra Janca Janca o que faremos amanhã? eu não sei amanhã comer fogo tudo eu olho pra a nossa mamãe e falo a nossa líder falou que faremos tudo e dentro de tudo resgataremos os corpos beleza aquele goblin ali ele sabe o caminho leve ele com você eu sei ele é muito útil pode usar ele como alvo bem lembre-se não trouxeram os corpos líderes não são dignos de serem líderes da tribo portanto se não conseguir recuperar o corpo dos nossos antigos líderes nem se deem o trabalho de voltar pra cá aproveitei a noite se eles foram comidos por um ogro vocês nunca serão líderes é triste não é porque não há mais corpos eu não sei como esse processo foi indicado se fosse uma espécie de parlamento não teria isso vocês já seriam líderes eu vou lá que ele tá me enchendo o saco eu vou dar um murro na cara dele ele já sai do trono eu tô atrás de que desgoblin minha mãe está me chamando você eu vou dar um tapa na cara dele pra ver se ele para de falar eles vão abrir um espaço pra gregiria de anca né segura você assim leva você pra ela no rosto não eu sou muito belo eu olho pra ela como seus olhos são tão imensos como duas baratas gigantes ele fala no rosto não eu falo rosto e dou um tapão eu voltei quanto de vida eu perdi pra levar um caralho foi crítico 2 de 3 mais 6 ele morre ele morre eu acho que ataque desarmado quando você não tem o talento ele é sempre não letal 9 ufa eu não letalmente perdi metade da minha vida ficou vermelho ele quebrou o nariz eu sinto eu caio sorte que eu tenho dois narizes um deles agora quanto tempo você tem eu lhe ofereço esse anel de ouro como resgate eu acho que você tem que ficar com medo que ele continuou falando e sair de perto eu pego o anel eu pego o anel e vou embora ela nunca vai saber ela nunca vai saber relaxa só dizendo caso chegue relevante pra alguém em algum ponto beleza eu sinto perto do fogo pra cauterizar esse corte terrível na minha moral beleza e passa-se a noite aí os goblins festejando até a alta madrugada todos oferecendo coisas pra ela insetos pássaros ou um cortou a orelha dele e ofereceu pra ela sabe tipo de coisa que você pode imaginar chefe bom eu ofereço pra fazer uma cicatriz ritual nela ritualística eu aceito não sei o que é isso não mas eu aceito alguém mais tá precisando de cura? eu eu provavelmente depois que eu fizesse a cicatriz na jeca eu vou precisar de mais um estefo cura 6 minha última cura do dia eu posso escolher 20? caltem o pau pra não errar pode pode o soriag pode curar 8 aí o bloc desculpa eu vou cortando a pele da jeca devagarzinho assim fazendo uma caçada vai curar com o tempo ah então tá ah molder cura 8 aí então que você tá faltando jaca fala uma coisa que você gosta fala uma coisa que você gosta ó líder morder cavalo você gosta de cavalo? matar cavalo eu faço uma cicatriz tipo de uma boca super bem detalhada sabe nas costas dela tipo uma puta boca de monstro uma medonha tipo uma puta de uma cicatriz tatuagem aquele meu lance sobre trazer psicólogos pra goralhão continuou de pé né porque o cara ele é um emo que levou a se cortar na forma de arte eu estou preocupado com esse grupo agora eu não sou emo eu sou um psicopata é diferente é que você não se corta porque ninguém se entende por isso que eu sou psicopata se bem que todos nós somos cara nós somos goblins quem se entende nós é goblins vamos fazer uma referência nós é goblins a gente somos goblins a janka precisou de um título cara janka morre de pássaro janka morre o resto é detalhe eu não vou lembrar beleza passa-se a noite no outro dia vocês acordam pra procurar aí também 3 vidas cada um de vocês que tem dormido se precisarem porque vocês estão aí de sono é eu vou recuperar com com a cura da mariana já tinha recuperado e vocês vão partir em direção a fazenda para participar com os líderes tudo é tudo perfeito eu acho que são sim beleza a sábio mamãe reúne vocês aqui em volta da fogueira explica pra vocês olha não mais adonando é assim olha existe um ogro que liga aqui na região este ogro ele tem um estranho hábito de treinar focos para o experimento fogo deixa eles longos do de volta a missão de vocês é bem simples vão até lá esmaginhos e tragam os corpos dos nossos três últimos líderes de volta se fizerem isso serão os fatos dos da trigo levanta a mão e se eles tiverem comigo os corpos bem tá em algum lugar não tá só trazer eu falei sobre isso muitas vezes a gente pode espetar eles ao invés de esmagar não importa o método apenas tragam tá eu vou fazer uma reunião saindo daqui com todas as pessoas falando que a gente só precisa matar três goblins e trazer e falar que eles estavam desfigurados demais pelo que os ogros fizeram daí acaba essa merda eu peguei um detalhe que você não se focou todos eles tinham uma coroa igual a da janka entendi a gente vai ter que fazer três coroas com a interfit então vamos beleza quem é nosso guia? eu sempre que eu venho eu sou um tipo de guia é um arquetipo de jogador nem faixa margem eu amarro a antiga coleira da janka agora no colar dela e a gente vai andando sigam-me não é muito bom hoje eu cantarei uma canção no gongo para levar vocês mais rápido a gente pode cortar a língua dele? vocês podem me calar mas nunca falaram um gongo o goblin tem um ponto ele tem um gongo a língua dele não é nada acompanhada com isso e vocês vão andando vocês vão atravessando basicamente vocês estão em uma região rochosa sabe? vários escarcos de montanha e tal até que vocês chegam em uma região que é tipo um vale entre as montanhas vale rochoso eu tenho canção de marcha eu amoitando a nossa velocidade o gongo é tão chato que vocês apressam o passo para chegar antes pode se colocar aqui no meio desse mapa só puxar o token para cá estão andando atravessando o local para chegar na lá na fazenda descaídos só puxar aqui aqui do lado na ficha de vocês você clica no nome e arrasta para ir clica no nome na ficha? onde? aqui no lado é no lado ali no está vendo onde tem o nome do personagem? do lado da imagem do personagem tem o nome e aí você só arrasta cara não tem ideia vocês estão falando como se você fosse abrir só a ficha só que você não abre a ficha só arrasta ah viu que mágico também achei o meu não está indo não cadê 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 falta a mariana o meu não está indo pronto às vezes é meio complicado às vezes é meio difícil pegar no lugar certo estão aí andando feliz e alegres ao som do gongo quando qual é a perception? a gente rola ou você vai? pode rolar eu não fiz o marco do seu exército zero nossa líder eu não vou nem mais emplacar esse zero já virou carne de vaca cara ela consegue produzir eu tenho um dom isso é que é time character cara vocês estão basicamente distraídos com o gongo somente o switch e a iaio percebem uma figura hedionda aqui próximo vocês veem esse javali armadurado como ele está aqui mesmo rosnando para vocês pronto para dar um golpe podem rolar a iniciativa o nome dele é porqueira uma vez na vida rolei bem nossa que bosta é tá bugado tá bugado ok é aquela hora que ele vem dar um charge com fogo explode tudo e acaba a aventura é que isso aqui beleza soriag você não é de turma você está ocupado ouvindo as canções e logo você está ocupado cantando porqueira cara ele tem na frente dele na boca dele um recipiente com um líquido estranho ele basicamente vira aquele líquido quando ele faz isso você começa a sair foguinho pelas narinas como se você tivesse tomado alguma coisa quente switch você tem uma ação de movimento ou padrão nesse turno você está sendo surpresa caralho esse porco sabe beber poção tá melhor do que a janka né eu vou embora eu vou me afastar dele eu não quero ficar aqui o negócio é o seguinte falou então vou pra trás beleza pode andar e entra em posição defensiva janka está ocupado ouvindo a música querendo bater no cantor o molder não percebeu também e aí você percebeu eu vi que deu merda mas eu não falei pra ninguém e é por isso que você explode junto e aí oi só sei lá tá vindo cortado eita é aqui também deu uns cortes estranhos tá me cortando mas eu especificamente dá um entra e sai do discordinho eu vou tentar fazer mais a coisa agora vocês me puxam de volta beleza voltei puxa o tomate de volta ó o lucas linds que está assistindo a gente no youtube pediu pra ver qual é a int a sabedoria do porco só pra gente ter certeza se é maior que a da janka ou não é a imagem cara eu acho que é porque ele é porque ele é como fala um animal companion mas eu te falo aqui mas ele não é chefe janka é chefe cadê aqui ou seja você se tornar chefe de uma tribo gobi você fica mais burro olha ele tem 13 de wisdom bem mais alto eu acho que ele é mais inteligente de todo mundo aqui eu tenho 17 de wisdom olha lá eu acho que ele é o segundo mais sábio você pega a tua mariana aqui inteligência não tem muito tem dois mas em seguida ele tem 13 ele tem 13 não acho que ele perde um inteligência eu ganho curiosamente eu tenho adestrado animais mas acho que ele é prato demais pra isso né é mais fácil ele tem a destrar goblins ele tem que queimar goblins torrar goblins beleza sua vez Yayo turno de surpresa ah turno de surpresa eu vou fazer eu puxo a minha wand e eu faço um summon swarm vou dar summon pra swarm de aranhas pra tentar impedir ele de vir em nossa direção beleza então você começa conjurando aí você vai terminar no próximo turno tá dá pra fazer uma movie action e daí conjurar é uma ação só você pode começar você não sei não dá pra fazer dá pra ou pegar conjurar ou ou mover deixa eu ver será que é melhor eu sair de perto aqui do tanque de pó por aí do negócio de fireball eu acho que é é capaz de chegar tudo bem eu vou tomar eu vou tomar ação mais mais sábia iorum iorum deixa eu ver ó a galho acaba morrendo no processo a janka pode pegar o porco como o próximo conselheiro pois é olha se tudo correr bem talvez eu realize o sonho do Gabriel bota fogo em tudo no próximo no próximo sound tudo isso é bonito rodou o turno agora não é mais muita surpresa soriag você percebeu o swish iaio correndo você não entende muito bem porque você olha pra frente você vê um javali tipo soltando fogo pelas ventas literalmente e aí você olha pro modder e pro glock humm linha de frente altamente explosiva e aí o que você faz vocês não são goblins de verdade goblins gostam de fogo nossa será que aponta no canto da tela ele usou duas ações ele usou duas vezes que ele podia porra vez glock ô janka morde o olho dele é um pedido claro eu corro pra cá perto do swish que ele foi me dar fugir olho de quem? só sobrou um mod é do seu lado eu posso preparar a ação pra se alguém chegar a 30 feet dar um shield de mosquete? pode então eu corro pego o mosquete e aponto nessa área eu vejo o glock correndo pra cima de mim eu falo não beleza o porco tipo um javalista ou tipo um um touro sabe e vem correndo em relação a vocês vem em mim beleza um eu vou na janka dois eu vou no modder a emoção por que o modder não recuou eu vou no modder eu não acredito no modder é verdade ele tava surpreso ninguém cutucou o cara explosivo agora vai ela vem até aqui e dá uma chifrada no modder aaaah acho que tinha havido uma explosão calma calma ela chegou a 30 metros dá um tiro pode dar um tiro caralho mano eu morri você morreu todo mundo no red 60 pés você morreu rapaz olha o whatsapp se foi toque 12 eu peguei whatsapp é agora foi mandou uma foto agora chegou oh se fodeu essa foto não tá boa não deu pra ver não mas deu pra ver duas coisas verdes deu pra ver duas coisas verdes cara é só me zoando o bloco vem correndo aqui no meio do caminho o glock aponta ele dá um tiro acerta na carcaça dela tira um dano bom assim essa cara ela tava em stop ela tava correndo uma velocidade tão grande ela chega aqui dá uma chifrada no molder causa 20 de dano ele era o melhor de nós era era a palavra-chave confirmado 20 20 de dano você tá vivo ainda? to com 7 ah então tá ótimo agora é só no espifogo qual importa é só o último cara você tá de boas eu consigo escutar atrás da cabeça da Janka ela dá cor pra você normalmente mas só isso eu vou ficar por aqui Caio eu só gasto minhas ações pra puxar minhas armas e eu entro em posição defensiva beleza Janka como é só um eu posso dar como é só um passinho eu posso dar os dois ataques né pode pode e eu tenho mais um e eu tenho mais um porque o molder tá adjacente a mim deu 15 de dano cara esse porco ele tem uma madura você dá uma partida com a sua clube nele o clube desliza pela madura e acerta o chão fazendo buraco no chão você vai morder o porco o porco olha pra você assim posa você não cai foi cai não parei de falar molder você viu a janka descendo porrada no porco o porco que existiu você não entendeu como isso foi possível o que aconteceu antes eu eu posso dar um passo pra trás né e fazer a e fazer a 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 tá eu vou dar dois passinhos pra trás aqui aí você vai tomar ataque pra autoridade ah é verdade é verdade esquece vou dar um passo pra trás aqui e vou tirar do meu do meu kit de alquimia estão uma bebida cinzenta e vou tomar ela o que é isso você sabe o que você tá tomando aleatório não eu sei o que eu tô tomando eu tô tomando então você bebe uma poção aí iaio ahn o 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 A imagem aqui tá funcionando do SamuSorla, peraí. Qual que é a área? Pronto, tá aí. É... Dois por dois. Então, Mariana, você pode pronunciar umas palavras arcanas aí? Começam a surgir aranhas ali em volta do porco. E o porco já ataca. E o porco já ataca. Pode bater com elas. É Swarm, elas não atacam. Sim, elas causam dano. Direto. Onde que tá o dano da Swarm aqui na ficha? Deve estar nos ataques dela, não estão? Deixa eu ver. Spider Swarm. 1d6 mais Poison e Distraction. Beleza, então 1d6. 1d6. Distraction costuma ser a parte mais forte. Sim, nem chatinho. Coloca elas aqui só pra conseguir acessar o porco direito. Quatro de dano. Isso. Poison e Distraction. Opa! Deixa eu pegar aqui. É porque é wand, deixa eu ver aqui. Mas o dc já não tá aqui? E quando você usa magia, você usa o dc da sua magia. Tá na magia de nível 2? É... O dc tá 15. Tá, beleza. Então, Distraction 15. E Poison 15. No Poison eu passei, no Distraction não. Então... Então, deixa eu ver. 7 meses eu não lembro. Tá nauseado, porra! Aí sim. Cara, as aranhas entram na boca do porco e ele ficou nauseado. Ele não conseguia agir. Não tinha fogo na boca? A aranha tá queimando, mas ainda é uma aranha. Eu... Eu... Eu honro o espírito dessa aranha. Agora pensa nessa visão do inferno, cara. Aranhas queimando e invadindo a boca do porco. Tudo isso pra ser rei. Sua vez, Soriag. Você viu lá as aranhas. O porco não consegue se mexer direito. As aranhas entraram na boca dele e viram ele pro porco. Eu vou vir pra cá. Eu vou fazer uma pedra voar e acertar esse porco. Glock. Eu, agora que eu atirei. Largo o mosquete. Pega o gongo Canção da Fúria. Eu odeio que as pessoas bravas com esse gongo incessante ganham bônus em força e constituição. É que nem... Então quem quiser, entra em fúria com os seguintes bônus. Vou pegar aqui um instante. Acho que mais dois de força, mais dois de constituição. Ou mais quatro, não sei. Acho que é isso. E mais um de Will. E menos quanto de C.A. Mas como eu tenho um power, eu peguei o power que aumenta a sua C.A. de esquiva em mais 1. Contra um alvo. Fiz bem. 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 E a sua C.A não desce. Fiz bem. Fiz bem. Fiz bem. Fiz bem. Fiz não. Eu acho que ela pode, por isso ser barba, ela tem um, o scout com barba tem um negócio legal. Se eu não me engano, você pode usar os turnos do scout pra entrar em fúria, em vez de usar o seu, alguma coisa assim. Acho que ela pode usar o bônus dela também. Sim, ela usa o bônus dela. É verdade, você usa o seu bônus, é verdade. Você usa a sua fúria, você usa o seu bônus normal sem gastar seus turnos. É isso mesmo. Tá, então vou. Aí é bom. Estou ajudando. Ela usa o bônus dela, só que ela não pode... Ela não pode usar as habilidades dela de rage power. Sim, sim, usa o solo dele. Beleza, então quem quiser, entra em fúria. Imagina que o Soriag e a Iona vão entrar. Talvez nem o Mulder, porque ele é um moquista. Fúria é bom para todo mundo, cara. Só vamos lá, tem fúria. Spank em um Javali Gigante, que eu falo de errado. Beleza. Beleza, Javali Gigante, ele está nauseado ainda. Ele está com as aranhas aqui. Mas ele sai da área das aranhas. Então ele anda. Pra cá. Ataque da oportunidade. Pode bater, Janka. Ai, peraí. É que só tem... No Power, ataque, peraí. Great Clump. Vintei. Vintei, caralho. Toma essa, seu porco desgraçado. O porco não sai do que ele está. Ah não, ele sai. Ele sai do que ele está. Caraca. Cara, você dá um golpe. Se ele passa por mim, eu posso terminar o... O ataque de oportunidade pode terminar o extrato? Como? Não, não. Tem que ser um ataque básico. Não pode ser. O que você tomou? O que você tomou? É um negócio que vira aquele cuspe adesivo. Não, não. Tem que ser um ataque básico. Tem que ter um ataque... Uma arma... Você poderia preparar a ação pra fazer alguma coisa se você quisesse. Ah, tá. Não, cara. Ela tinha um pedaço do porco. Ela tinha uma costela do porco. Delícia, cara. Janka, costela. O porco está aí muito machucado, mas ainda está querendo briga. Swish. Ai, que desgraça. O que você falou que o maldito está aqui? Eu estou cateado com ele. Cara, ele não tem enrich, não, né? Não. Só um porco. Eu lembro, cara. Eu não tanquei com o Glock, né? Oi? Eu não flanquei com o Glock. Ah, não. O Glock está com um bom... Com um... Com um tambor na mão. Acho que não. Ao invés de ir pra cá, vem pra cá, então. Só dou um passo pra cá e... Se não matar ele... Ah, não pode dar um passo pra cá e dois ataques, vai. Nada da bala. Ei, você aceitou a fúria, Swish? Não, não. Você errou os ataques. Bateu na armadura dele. Beleza. Janka? Ó! Eu vou lá. Entra pra cá. Charge! Só que eu só posso agora dar o Great Club de novo. Ah, arrebenta a cabeça dele. Você está fazendo a inspiração do porco. Meu Deus! Ah, eu não vou falar nada! Nada! Janka, morde! Beleza. Você só nunca filmou porque... Foi o doze ali. Tudo bem. Mas cara, você deu um golpe muito violento no porco. Está muito machucado. Ainda está em pé. Está muito machucado. Só vez, Mulder. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar um passo mais... Eu vou vir pra cá. Eu vou... Começar a tossir, daquela tossir, daquela escarrada. Eu vou cuspir no pé do porco. Eu rolo reflexos, é isso? Não, acerta direto. Tá, tá. Ataque de toque, então. Só rola um ataque de toque. Não, eu não preciso rolar. É igual o Tangle Foot Bag, mas eu não preciso rolar um ataque com sucesso. Olha só. Aí, o... 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 O nível da... Da... Da magia, né? Mais a minha inteligência. Então... Eu não passei. Não passei. Você dá uma... Catarrada no porco e prende o porco no chão. Basicamente. Tem uma cola prendendo o porco no chão. E aí... O pessoal viu que tá falando que o bom do porco é que o bacon dele já vem assado. Então, eu não tenho controle sobre a Swarm. Eu tenho duas perguntas a respeito disso. Uma, eu posso usar o negócio de Blight Druid pra usar o Handle Animal com a Swarm ou não? Pode. Beleza. Eu só... Só vou jogar o tempo aqui que ele fica preso. Ha! Que bosta! Deus, tudo isso! É... Ah cara, é o tempo dele matar a gente e a gente matar ele. É. Deixa eu só achar. Beleza. Só rolar um teste de... Não vai ser o bônus de nível. Basicamente. O pessoal tá falando pra Janka pra ser presidente do Brasil, cara. Ha! Ha! Você conseguiu. Você conseguiu dar uma área pro Swarm. Tá. Eu vou... É... Botar a Swarm em cima do porco de novo. Fazer ela atacar o porco e não os outros goblins. Beleza. A Swarm consegue andar a 20, se eu não me engano, né? Eu faço uma série de sons e assovios e direciono a Swarm. A Swarm chega até aqui. Hummm. Só que eu acho que ele andou tudo. Eu acho que ele não ataca esse turno. Beleza. Então, tem os... Os insetos são do porco, busca no chão, tá uma maravilha. Soriag. Hummm. Hummm. O porco. Hummm. 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 Ah, bosta. Ah, bosta. Fiquei numa... Um negócio aqui aí. Perdi o jogo. Ah, eu vou fazer um... Vou andar pra perto do porco e tacar um track knife de projectile, né? Beleza. Que mais uma vez. Passando, hein? A pessoa já tá lidando muito bem aí com esse porco. Tá conseguindo voltar? Tô, voltei aqui. Beleza. Então... É... Aqui. Vou... Tocar... Preda nele. Soriag. Entra pra ele, coloca as mãos na cabeça assim e cai uma pedra no porco. É ataque de toque ou ataque normal? Normal. Você errou. Bateu na armadura dele. Resvalou-se. Damaranha. Glocьis, talvez. O Damaranha. Bateu e recuando no невboa ficar perto desse negócio infernal. Então eu vou usar recuar e correr... Ah, para cá mais ou menos, em algum lugar. Beleza, ficção de retirada... Vez do porco. Cara, o porco vai fazer tudo o que sobrou para ele fazer, já que ele não pode correr. Alguém. Fazer o quê? Ele vai tentar virar onde tem mais gente. Então ele vira aqui para trás. Abre a boca. E da boca dele... Sai fogo. Vamos lá, Danilo, tira um, por favor. Rolem reflexos, vocês dois aí. 16. Beleza, você tomou 4 de dano. Ai, graças a Deus. Você tomou 4 de dano também, Mulder. Então o porco cuspiu o fogo em vocês, eles queimaram, isso aumenta um pouco de dano também, se eu não me engano, mas acho que não estou a ele ainda. Switch, isso a vez. Eu vou tomar aquela poção lá, hein. Eu dou dois ataques nele. Tá bom, vou tomar. Tem mais dois do flunk. Você errou o primeiro, o segundo você acertou, não confirmou que o time você acertou e, tipo, terminou de cortar o porco. Você pega a faca assim, enfia naquela costeragem que você tá naquela gigante, atirou, faz um corte assim. E o porco dá o seu último suspiro, e cai, morto no chão. Janca, chefe, eu vou comer o porco. Eu faço, eu dou dispel na swarming. Beleza, e a swarming desaparece, as aranhas somem do nada, assim, sabe? Aproveita que tá calmo, recarrega o Ripley. Eu chego de mocinho perto da Janca. Janca, bacon. Eu já tô comendo. Pode comer? Tô comendo. Janca, chefe. Eu também vou comer o porco. Beleza, aí vocês começam a comer o porco aí. A Mariana não tá comendo de boa, a Janca não tá batendo, não. Começa a comer o porco aí, cru mesmo, com o máximo a boca dele. Começa muito bem. Eu vou pegar aquela costela que caiu aqui nesse quadrado do primeiro pítico que a Janca deu. Que tipo de gente louca desperdiça um porco numa guerra? Se tem um porco desses, deve ter outro porco desses. Nós podemos pegar mais porcos e depois vender para a tribo. Eu pego a costela do porco e eu coloco na boca do bloco. Pra ele falar de falar. Gente, o porco tem um porco. Eu coloco a costumínicas. De repente, a gente morde o loot, né? Enquanto eles pegam o corpo, eu pego o loot. O porco tem uma leather barding. Que é a armadura dele aí. E tem dois... Garouge of Fire Burping. Que é aquele item que ele goste. E a cabaça rota fogo. Isso funciona na Janca? Funciona em qualquer um? Cara, é dia que vai me render com fogo agora. Você toma o negócio com uma ação padrão e gospe com uma... Basicamente. Bem, pessoas. Eu acho que pararemos por aqui. Já são 11h40. Eu preferia terminar um pouco mais cedo do que isso. Muito obrigado pra quem nos assistiu. Tem muita gente que viu aqui hoje. Tem o Lucas Lins, o Tinho Gabriel aqui mais cedo. O Tinho Gabriel aqui também. Ah, é uma pergunta importante. O Ragnar. Quando continua? Boa pergunta. Deixa eu terminar. O Fox Lall tava aqui. Fica mais saberia. O Atrax. O Tomate. O Tomate é o Tomate. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se você esqueceu de alguém. Eu não sei quando a gente continua de volta. Porque... Era acabar a aventura... Acabar a aventura inteira de uma vez. Mas não foi. Porque, tipo... Acabamos enrolando bastante na parte dos derrts. Foi bem divertido. Mas eu vou tentar marcar a semana que vem. Talvez a gente concluir essa aventura. Depende mais da... Da Janka. Janka. Janka é chefe. Janka é... Janka é marca. Tudo. Tudo. Uma dúvida sobre procedimentos. Eu vim hoje porque o jogador sumiu. Eu vou terminar a aventura. Ele vai virar eu. O que acontece? Tudo. Tudo. Então, como um clássico, eu só não posso de sexta. Porque sexta é meu jogo e etc. A gente vai marcar semana que vem. Eu tenho que ver ainda quando vai ser também. Ok. Beleza. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Valeu. Falou. Falei, bros. Foi divertido? Falou. Até mais. Tchau. Falou.